Oi, meu nome é Monkey Crazy e eu sou um pirata. Eu sou usuário também da melhor fruta de todas, a Gomu Gomu no Mi. Eu sou muito poderoso e agora eu estou indo atrás do One Piece. Mas enquanto eu estava navegando, algo muito esquisito aconteceu. Oxi, onde eu tô? Vixe, eu acho que eu fui teleportado pra outro mundo. Caramba, agora tá eu aqui sozinho com uma bandana. É, uma bandana. E parece que nesse mundo aqui, algumas pessoas habitam, né? Até porque tem umas construções ali, tem umas coisas bem peculiares. Bom, eu acho que o mais importante vai ser eu ir ali, avistar tudo e tentar conhecer essa terra. E tem uma pessoa aqui? Pera aí, é o Crazy que tá aqui? É, nossa, gotei. O que você tá fazendo aqui nesse mundo? Cara, simplesmente eu tava viajando pelos universos e acabei caindo aqui. Agora não tem como ir embora. E você? Nossa, aconteceu quase a mesma coisa. Então, eu tava no meu mundo de One Piece, já tinha a Gomu. Meu chapéu tava indo atrás de One Piece e parei aqui. Ah, o cara tava procurando... Ah, não, 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 não. Isso aqui tem que ser contado pra todo mundo que tá nesse mundo. Porque tem muita gente aqui, se você não sabe, hein? Mais gente? Tem gente pra caramba, cara. E a melhor parte? O quê? Você é um azul babão! Não, para, para. Eu tenho medo, eu tenho medo. Eu tenho medo de mim mesmo, eu sou maluco. Azul babão, cara. Que figura? Cara, vem comigo, me segue aqui, porque eu acho que dá pra gente encontrar os caras. Os meninos estão aqui por perto. Ah, beleza. Só não sou tão rápido. Calma aí, tem gente observando a gente aqui, ó. Opa, eles estão... O que é isso? São eles aqui, cara. Oxi. Gente, gente, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Primeiramente... É... Mano, o cara é um azul babão, velho. Então, foi o que eu falei. Eu tenho medo do azul babão e ele fica usando esse modo aí. Ó, gente, esse cara aqui apareceu do nada. É o Crazy, cara. E aí? Apareceu do nada da onde, cara? Que que é isso? Diretamente do oceano pacífico. Ele veio do mar, num barquinho. Oxi. Meu barco tá ali, ó. Num barquinho. Aham. Um barco? Você veio de barco? Você é maluco? Ah, é. Letralmente o barco. Eu achei que seria o barco grandão, velho. É que não, é que aconteceu... Então, era um barco bom, só que aconteceu uma coisa muito esquisita. Do nada, meu barco bom virou esse barco. Segura o rádio. Como assim, velho? Gente, deixa eu explicar pra vocês. Eu acho que ele veio do multiverso. Será? Pera aí, vocês estão querendo dizer que tem multiverso? Como assim? Não, não. Pra mim, isso aqui já é um multiverso. Um cara de azul babão, outro de Goku Blue. É, o outro veio do barco, que era um barcão e virou um barquinho. Tem eu. Tá muito confuso esse negócio, velho. Bom, você quer que eu dê uma explicada como eu vim parar aqui nesse mundo? Claro, claro. Por favor. Tipo assim, eu já tinha conseguido a minha fruta, a Gomu Gomu no Mi. E eu já tinha também o meu barco, que era muito poderoso. Aí eu falei, bom, eu acho que tá na hora de ir atrás do One Piece. E quando eu saí navegando no mar, eu parei aqui. O cara saiu do One Piece pro Naruto. Esse mundo tá cada dia mais louco, viu, rapaziada? Algo me sugou, cara. Foi muito esquisito e o meu barco virou... É... Alguém faz o favor de explicar pra ele como funciona o mundo? Porque, pelo jeito, é um novo integrante pessoal. Vai lá, Gotei. Já expliquei isso de boia. Boa sorte, Gotei. Boa sorte, Gotei. Ai, ai, ai. Deixaram pra mim esse peso. Bom, mas é o seguinte, cara. Simplesmente a gente tá nesse mundo aqui pra tentar ficar forte. E, bom, vou explicar pra você que tem uma lojinha ali onde você pode comprar coisas por preço de mercado, né? Baratinho. Um preçozinho bom? Exatamente. Tem o portal ali de onde eu vim, né? Que aquele portal trouxe o do multiverso. E também tem aqui a arena de batalha. Resumidamente é isso. E você pode ficar forte. E provavelmente, já que a gente tá no multiverso, aqui deve ter o One Piece pra você. Nossa. Então, tipo, eu posso ficar aqui. E você acha que se eu conquistar o One Piece, eu volto pro meu mundo? Com certeza. Nossa. Beleza, então, Gotei. Vai virar minha nova meta. Eu ir atrás do One Piece. Pegar minha fruta de novo. Até porque eu perdi a minha fruta. E voltar. Tá, não precisa dançar. E voltar pro meu mundo. Eu quero que você fique forte, então. E a gente se vê por aí, fechou? Fechou. Muito obrigado aí, Azubabão. Só toma cuidado aí que esse modo assusta algumas pessoas. Até a próxima. Bom, rapaziada. Aqui tem umas pessoas um pouco esquisitas. Mas, pelo que eu vi, eu vim teleportado pro mundo onde tem Naruto, Azubabão e Dragon Ball. Antes de tudo, eu vou conferir pra ver se é isso daqui mesmo. Como eu tô no mundo aqui do Minecraft, eu já vou começar fazendo a minha bancada. Vamos ver o que que tem aqui nesse mundo peculiar. Que isso, já tem uma Kurama corrompida, como eu falei, era de Naruto. Oxi, também tem alguns Super Saiyajins, cara. Que doideira. E mentira, rapaziada. E mentira, rapaziada. Tem como eu invocar o Luffy Nika. Eu acho que vai ser bem divertido explorar esse mundo aqui. Bom, mas antes de tudo, eu vou tentar pegar a minha Genkai inicial, né? E vamos ver qual foi que é isso. Peguei uma marca da maldição com força 3. Desse jeito, eu já não fico tão fraco quanto eu tava antes. O Gotei também comentou sobre uma loja. Então, é bom explorar essa lojinha aqui. E tudo me indica que essa daqui é a lojinha, né? Até porque tá escrito loja. Então, só pode ser isso. E aqui tem o nosso querido vendedor. Você chegou recentemente aqui no Mundo Ninja? Você deve estar perdido. Dentro dos baús tem os modos e o seu valor. Boa sorte. Ai, muito obrigado, cara. Pelo que ele falou, aqui tem aqui os baús. Que nesse não tem nada. Nada também. Ah, e aqui tem as moedas. Uma moeda de ouro custa 10 essências de bijus. E uma moeda de ouro dá 5 chakras de bijus. E aqui também tem muitos chakras. Que que é isso? E também tem muitos modos. 4 moedas de ouro dá um desses modos aqui. Ah, lugar. 3 moedas. É, e também não tem nada. Tá, eu acho que isso daqui vai ser bem útil pra mim. Até porque eu tô fraco. Acho que já que o objetivo é ficar mais forte, eu vou ver se dá pra evoluir a minha marca. É, tem como eu evoluir a minha marca da maldição. Só que é um pouquinho difícil. Ou na real nem tanto, né? Eu só preciso encontrar algum Itachi e tentar derrotar ele. Eu acho que aqui na frente tá o Bruninho. Bruninho? Oi! É, Crazy, né? É, então eu preciso da sua ajuda. Você que tá aqui no mundo há mais tempo, né? É, é... Literalmente eu sou o mais antigo do mundo. Mas e aí? Fala aí. Então, é que eu preciso de algumas maldições do ódio pra evoluir o meu modo. Tipo, eu preciso de seis. Você consegue me ajudar? Ah, eu consigo, cara. Mas, rapidão. Ô, Crazy, eu acho que você não tem ainda, então pega uma cama, cara. Que isso, valeu. Porque se anoitecer, cara, é importante. Mas, enfim. Segue aí, velho, que eu vou te levar lá na minha base. Opa, beleza. Aí você vai conseguir arrumar mesmo? Eu fico te devendo uma. Então, eu consigo. Mas, Crazy, eu tenho uma pergunta pra você antes. Ah, pode fazer. Assim, você veio do nada, do mar, e agora você quer ir atrás do One Piece? É, porque creio eu que se eu conseguir pegar o One Piece, né? Porque o Gotei falou que tem um One Piece nesse mundo também. Se eu conseguir pegar, eu acho que eu volto pra minha casa, não? Ou talvez. Enfim, entre aí na minha base. Que isso? Nossa, é um buraco. Gostou? Gostei, pô. Só tomei um mini susto, mas gostei. Tá, deixa eu pegar aqui pra você ver aí. Tem algum dos... Aqui, ó. Uma, duas, três... Nossa senhora, eu preciso de uma maldição do ódio, cara. Quatro, cinco... Ah, tá. É maldição do ódio? Aham. Foi mal de Deus e tem errado, então. Também é maldição do ódio. Ah, que isso? É isso daqui mesmo. Pô, brigadão, hein, Bruninho? Fico te devendo uma. Tô, vou devolver isso daqui pra você. Tamo junto, cara. E, ó, eu não sei como você vai sair daqui, mas falou. Nossa, galera. Que doideira. É mesmo? Como eu vou sair daqui? Nossa, agora vai ser um problemão pra eu sair daqui, rapaziada. Bom, mas já que eu tô no mundo ninja, eu acho que eu consigo escalar, né? Então, escalando, eu consigo sair daqui. Ufa, consegui sair. Com a ajuda de alguns blocos, mas eu consegui. E agora, vamos ver o que falta pra eu evoluir o meu modo. Falta uma maldição do ódio em um hiperchakra. Ai, cara, eu vou ter que lutar contra o Itachi. Bom, mas vamos lá, até porque eu tenho muita fé e esperança. E eu já encontrei o Itachi. Bom, vou tentar fazer uma estratégia. E se der certo, eu sou um gênio. Ah, eu preciso fazer um buraco 4x4 e descer mais um de altura. Agora vem aqui. Não tapinha no Itachi. Vem, Itachi, me segue, por favor. Caiu! Deu certo! Deu certo! Agora que ele tá aqui embaixo, rapaziada, eu só fico batendo nele. Até o Itachi de boa noite. Mas isso daqui pode demorar um pouquinho, até porque eu não sou forte o suficiente. Meu modo já até acabou e esse Itachi tá quase sendo derrotado. Falta só um pouquinho e boa! Peguei a maldição do ódio que faltava. E pra fazer esse chakra, eu preciso de um chakra normal. Que eu consigo derrotando esse Ryuga que tá aqui na frente. Então muito obrigado, Ryuga, pelo seu chakra que você vai me dropar. Valeu! Oxi! Não dropou! Ah, então tem que ser um ninja mais fraco. Talvez um no Kenin? Não, é Rank A, socorro. Tá bom, esse Kenin C talvez me drope. Mas ele também é bem fortinho e dá muito dano. Bom, mas vamos lá que eu vou conseguir derrotar esse Kenin. Opa aí, boa! Ele dropou! Já dropou direto o Hyper Chakra, que isso! Agora vem aqui e vou conseguir evoluir o meu modo. Desse jeito eu tenho a marca da maldição nível 2 que me dá força 4. Ou seja, eu já tô começando a ficar um pouquinho forte. Mas o que me deixa intrigado é esse Luffy aqui, que se faz com vários chapéus de palha. E o chapéu de palha é feito com esse fruto de chakra e vários chakras naturais. E o fruto de chakra também se faz com chakra natural. Ou seja, eu vou precisar de muito chakra natural. Então a minha jornada pra ir atrás do One Piece e retornar à minha casa vai ser muito difícil. E eu acho que eu vou conseguir. Atualmente eu estou vivendo aqui no mundo de Naruto. Porém eu estou muito fraco. Então hoje eu tenho o objetivo de sair do Noob e ir até o Pro em apenas 24 horas. Então sejam todos bem-vindos ao Naruto Multiverso. Bom, como vocês sabem, eu tenho essa marca da maldição. E apenas me dá 4 de força. Então hoje eu vou tentar fazer um modo que seja mais forte do que isso. Antes de tudo eu vou mostrar pra vocês isso daqui, galera. Vocês devem estar se perguntando que coisinha feia é essa. Antes de tudo eu quero falar pra vocês que eu fiz isso daqui com todo o meu coração. E isso daqui, rapaziada, é nada mais nada menos do que o nosso cantinho dos escritos. Sim, galera, esse daqui é o cantinho dos escritos do 1007. E caso você queira participar do cantinho dos escritos, é muito simples. É só você fazer um desenho sobre a série e me mandar no meu Instagram, que tá aparecendo aí na tela. Então, bom, manda seu desenho lá que você vai estar aparecendo aqui no nosso cantinho dos escritos. E agora vamos voltar ao nosso objetivo. Eu acho que pra ficar mais forte eu tenho que fazer um barinhon. E tem vários modos aqui diferentes. Mas eu tenho que começar do básico e fazer o barinhon da Kurama, que é bem difícil. Porém, tem uma maneira mais fácil de conseguir esse modo que é enfrentando o Naruto. E pra isso eu preciso fazer sim invocar Sasuke. Que eu vou precisar de um Rinnegan Supremo e desse Sharingan aqui nível 3. São coisas bem fáceis de se fazer. Eu vou usar esses TP aqui que eu tenho pra acumular o máximo possível. Eu vou comprar spins. E agora tentar tirar dois Sharingan. Que no caso eu tô tendo muito azar, rapaziada. Não tá vindo o Sharingan. Mentira. Mentira que não vem um. Ah, na real vem um sim. Pra evoluir eu preciso só da maldição do ódio, que eu consigo derrotar no Itachi. Mas eu também vou precisar do olho do Itachi. E de dois ainda. Então, se eu não me engano, ao total eu vou precisar de três ou quatro maldições do ódio. Ai, cara, isso aqui vai dar um trabalhão, hein. Então bora pra nossa jornada em busca do Itachi. Ai, só me veio uma coisa na minha cabeça, galera. A batalhita lá. No moronai do Itachi. Tá, desculpa. Eu sei que eu cantei tudo errado, tá? E muito ruim ainda. Uh, rapaziada. Achei meu primeiro Itachi. Tá, vou fazer aquele esqueminha lá. Eu venho aqui, dou um tapa no Itachi. Agora eu pulo pro buraco. Vem, Itachi. Boa, meu amigo. E como o Itachi é muito poderoso, eu comecei a aplicar muito e bater nele quase a noite toda. Ai, derrotei o primeiro Itachi, rapaziada. E eu consegui uma maldição do ódio. Mas ainda falta mais quatro. Ou três, não sei. Sou burro. Prontinho, rapaziada. Consegui todos. Agora só falta eu ir fazer o meu Sharingan. Ou os meus, né. Até porque eu vou ter que fazer quatro. Beleza, vamos ver. Já consigo fazer aqui o do Sasuke. E tá faltando só o Sharingan pra fazer o do Itachi. Bom, vou ficar aqui acumulando TP porque eu vou tentar mais uma vez conseguir o Sharingan. Então é só ficar clicando aqui bem rápido, que nem eu tô fazendo aqui, fazendo jitter click, que eu consigo pegar muito do TP. E com esse TP eu compro spin pra pegar Genkai. Beleza, acho que 300 tá bom. Vamos comprar tudo aqui. E agora eu gastei spins. Não vai ser possível se não vem um Sharingan. Rapaziada, mentira. Rapaziada, mentira, mentira. Dessa vez não veio nenhum. Mentira, rapaziada. Veio tudo menos um Sharingan. Olha o tanto de Genkai. Nenhum é o Sharingan. Talvez compense mais eu derrotar alguns Uchihas que ficam pelo mapa. O único problema é achar esses Uchihas. Uh, aqui tem a casinha de alguém. Eu posso ver se aqui tem DNA de Uchihas. Opa, parceiro, tudo bem? Ah, que susto, mano. Eu tava gritando esse buntapa. Desculpa, eu posso te fazer uma pergunta? Pode, até duas. Tá. Que isso, generoso. Eu preciso de DNA de Uchihas. Você tem? DNA de Uchihas? Eu acho que eu devo até ter, mas tem que procurar aqui. Você tá com pressa? Cara, não. Eu te ajudo a procurar também. Posso? Hum... Eu só tenho um DNA de Uchihas. Você acredita? Cara, server, só preciso de um Sharingan. Ah, então pega então. Ah, não. Sharingan? Pera aí, eu tenho Sharingan aqui. Você tem? Tem aqui, ó. Sharingan pronto. Pode usar. Eu não tô usando. Uh, que isso. Obrigado. Tá, eu fico te devendo uma. Pode ser? Relaxa, não. Preocupa não. Vai lá na fé. É nóis, ó. Minha casa tá pra lá. Qualquer coisa, é só ir lá me chamar. Bom, rapaziada. Ainda bem que o Alexei é bem gente boa e me arrumou esses modos. Agora vai ser muito mais fácil pra eu fazer tudo. Tadinho. Eu dei um baita susto nele, né? Com isso, eu consigo fazer agora o do Itachi, que é o que eu precisava. E mais um do Sasuke. E desse jeito tá perfeito. Agora eu faço o Sharingan eterno do Sasuke. E pra evoluir ele, eu preciso desse chakra de evolução. E eu consigo derrotando o Senju, que já tem bastante aqui na frente. Então é bem de boa. E o bom é que eles são bem fraquinhos também. Então sem perder tempo, eu comecei a derrotar o máximo de Senju possível. Até porque eu precisava dos chakras de evolução pra evoluir o meu Maguei, que é o Sharingan do Sasuke. Bom, rapaziada. Eu acho que eu consegui até aqui bastante recursos com esse Farms. E eu consigo fazer apenas 7 chakras de evolução. Mas eu consegui evoluir uma vez. Porém, eu preciso evoluir mais uma vez. Ou seja, rapaziada. Eu vou passar a noite derrotando os Senjus. Ai, meu Deus. O bom é que Senju realmente nasce bastante, galera. Então é bem fácil. Só nessa floresta eu encontrei dois. Bom, rapaziada. Agora eu acho que é impossível eu não conseguir fazer isso. O que que tá faltando? Ai, mentira. Ai, eu sempre esqueço de alguns detalhes. Mas beleza, Crazy. É apenas um Itachi. Vai. Eu já avistei um aqui na frente. Boa, galera. Derrotei. Agora eu posso voltar pra casa feliz. Consegui evoluir o meu modo. E o meu primeiro objetivo foi concluído. Agora, pra fazer o Rinnegan Supremo, eu preciso do Magikyo Eterno do Sasuke. E de um Rinnegan. Que se faz com o do Madara. Meu Deus do céu, galera. Haja Sharingan e maldição do ódio. Ou eu posso tentar ir pelo caminho mais fácil. Que no caso é ver se meus amigos têm. Bom, não tem ninguém aqui. Eu acho que os meninos da Katsuki não vão falar nada. Então eu posso dar aquela espiada. Uh, que isso. Já tem o Sharingan que eu preciso. Ih, rapaziada. Eu acho que o Bruninho me viu. O que é isso, cara? Invadindo minha base. Cara, é que tipo, eu ia te deixar uns chakras em troca do Sharingan. É sério? Você quer pegar um Sharingan? Ah, pode levar, cara. Pode levar. É sério? Eu vim pegar só o Sharingan e ia deixar uns chakras. Tá de boa, tá de boa. Pode levar embora. Tem mais um Sharingan, não? Posso ver se tem? Cara, você não tem Sharingan, mas tem DNA e o Tihra. Eu posso levar? Pode levar, cara. Mas não leva tudo, não. Não, não, não. Peguei só um pouco aqui, ó. E tô deixando chakras. Eu tô numa missão aqui bem complicada agora, mano. Tanto é que eu tô sendo derrotado a cada 30 segundos pelo Baryon do Naruto. Hum, pode falar. Então depois nós conversa, mano. Beleza, valeu. O Bruninho não ficaria bravo se eu pegasse esse Sharingan aqui que ele tem, né? E esse Hinegan? Ele também tem... Opa! Maguei que eu dou bita com o Hinegan. Tá, mas eu não vou pegar, não. Vai, vou vazar porque eu já peguei muita coisa aqui. Valeu, Bruninho. Agora que eu cheguei em casa, com um trabalho muito facilitado, eu preciso apenas de chakra natural e DNA Tsutsuki. Isso vai ser bem fácil. Eu preciso derrotar um Hagoromo e apenas dois Jiraya ou Orochibaru, que é bem de boa. Antes eu só vou testar a força dos modos. Esse daqui tem força 6 e é mais forte do que o meu modo. E esse daqui também tem força 6. Porém, eu vou usar o Hinegan que eu fico com mais vida. Agora vai ser bem mais fácil de derrotar os mobs. Consegui derrotar o primeiro e ele me dá três chakras naturais. Ou seja, eu preciso achar só mais um. E aqui vai o segundo. E eu tô com seis chakras naturais. Eu já vou aproveitar e pegar esse invocar que vai ser bem útil. Oi, amigo. Que susto, mano. E aí, cara? Ô, Crazy, deixa eu falar pra você. Eu tô numa missão que é, tipo assim, muito importante pra mim, que sou da Katsuki e tudo mais. Enfim, essa missão eu tenho que te dar um modo. Mas não simplesmente te dar ele de graça. Você tem que fazer um desenho. O desenho que você fizer, basicamente, eu vou ter que transformar em modo e te entregar ele, entendeu? Tipo, o que eu desenhar, você vai fazer pra mim? Isso. Cara, eu pensei em um modo perfeito, então. Ó, seguinte. Desenha o modo, me manda no Discord e assim que você me mandar, eu vou craftar, fechou? Fechou, pode ser. Então demorou. Vou ficar esperando lá na minha base. É nóis. Ah, obrigado. Já que eu vou ganhar um modo, eu pensei em um modo perfeito pra fazer. Porque desse jeito eu vou ficar muito poderoso pra enfrentar o Sasuke. E a única coisa que falta é esse DNA Otsutsuki, que é bem fácil de conseguir. Ainda mais se o Bruninho me dar o meu modo, né? Porque eu vou ficar muito poderoso. O seu modo tá pronto, cara. Opa, mas já? Sim, tá aí na mão, cara. Uh, obrigado, hein, Bruninho. Você gostou do meu desenho? Eu gostei, mano. Você desenhou o azul babão, eu não esperava por essa. Ah, cara, porque esse modo aqui é muito da hora. Foi maneiro, foi maneiro. Foi uma boa escolha. Mas é isso, espero que você aproveite o seu azul babão. É nóis. É nóis, obrigado. Sim, rapaziada. Meu desenho tá passando aí na tela e eu fiz o azul babão. O porquê eu fiz o azul babão? Porque esse modo tem nada mais, nada menos do que muita força. E muita vida e muito tudo. Sim, ele tem 14 de ataque. Ou seja, vai ser muito bom derrotar o Sasuke com isso. E o Hagoromo também não vai nem clicar. Agora é só procurar o Hagoromo que normalmente ele fica em floresta, galera. O spawn dele não é tão raro, então eu vou pra floresta procurar o Hagoromo. Nossa! Demorou, mas eu achei. Então bora, Hagoromo. Pra porrada que essa luta aqui vai ser um pouco difícil. Se bem que eu tenho 500 de vida. É, ele não tira dano, então eu acho que não vai ser nada difícil, galera. Ele tira um de vida. Realmente o azul babão é bem forte. Vamos lá, Hagoromo. Eu vou te derrotar e valeu. Muito obrigado. Bom, vou precisar do Jiga Chakra. Do TP também. Das Google Dama. Que isso? 17? E também do DNA dele. Agora meio caminho já tá dado. Só voltar pra minha casa que tá bem longe. Agora que eu já tenho tudo. O que que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou fazer o Rinnegan Supremo do Sasuke. Vou fazer esses Chakras aqui. E fazer uma Google Dama. Que no caso vou usar esse daqui que é o Nonoboku da 34 Titano. Bem melhor do que minha Kunai que dá 7. E agora faça esse invocar Sasuke. Ai, rapaziada. Não quero nem ver essa luta. Mas vamos lá, Sasuke. Apareça. Que isso? Tá, ele deve ser surreal de forte. Nossa, ele tira bastante. Ele tira... Nossa, ele tira bastante vida. Ah, mas olha o dano que eu dou no Sasuke, cara. Vezes, ele tá soltando fogo aqui em mim. Nossa, ele tá muito tenebroso. Não tô enxergando nada. Mas eu vou conseguir derrotar o Sasuke. Olha o dano com o azul babão dando o Sasuke, cara. Eu tinha certeza que esse modo ia ser perfeito. E consegui derrotar o Sasuke. Boa! E com isso eu peguei a invocar Naruto Barion. E também esse Suzano de Indra que dá força 9. E eu vou lutar contra o Barion usando o modo de Naruto, né? Até porque eu quero virar um profissional em Naruto. Não no azul babão. Vai ser difícil, mas venha. Naruto, que isso? Será que eu dou dano? Tá, porque ele me dá muito dano. Ele me dá um dano absurdo. Que isso, Naruto? É, com isso eu não contava. Olha só a vida dele, galera. Eu tiro um pouquinho, mas dá pra ganhar. Dá pra eu ficar aqui de cima e bater nele, vai. Ah, eu caí. Bom, rapaziada, me dá um desconto. Vou ter que usar o azul babão. O Naruto Barion é muito poderoso. É, nem o azul babão tá com o Naruto Barion direito. Olha isso. O Naruto tira muita vida também. Eu tiro muita vida dele, né? Oxe, ele não tá me batendo. Ele quer ser da paz. Ele tá com medo do azul babão. O azul babão deixou o Naruto com medo, rapaziada. Olha isso. Ele tá em choque. Mentira. Mentira, galera. Eu vou conseguir derrotar o Naruto? Não é possível. Eu derrotei o Naruto. Não é possível. Não é possível. Derrotei o Naruto e ganhei o modo Barion. E com a ajuda dos meus amigos, eu fui de noob a pró aqui no Naruto no Minecraft. E aí, vocês gostaram? Eu estava andando normalmente no meu mundo do Minecraft até que eu encontrei uma construção muito estranha. Até que eu descobri que aquela construção era um laboratório de um cementista. E ele falou que poderia juntar alguns modos de Naruto. Bom, amigo, eu tô fazendo uma pesquisa e pra isso eu preciso da sua ajuda. Traga três modos de Naruto que eu vou fazer uma fusão totalmente proibida e criar modos novos pra você. Bom, rapaziada. Eu acho que eu já tenho a nossa missão. Bom, rapaziada. Como vocês viram aí, tem um cientista que tá fazendo fusões de modos. Então hoje eu vou tentar fazer algumas fusões de modos e testar o poder. Na real, primeiramente eu tenho que ver pra ver se é verdade. Pra isso eu vou pegar o Sharingan. Vou pegar o meu TP aqui clicando. Vou tentar pegar muito TP. Pra tentar fazer uma fusão de Genkais iniciais. Tipo, as duas mais fortes. Será que eu consigo fazer um Sharingan com um Ketsurigam? Eu não sei, mas eu vou tentar e eu tô muito ansioso pra ver isso. Vamos comprar aqui o meu TP. Boa, consegui comprar 10. E tentar pegar um Ketsurigam rapidinho. É, rapaziada. Eu não consegui pegar. Mas não tem problema não, porque eu vou ficar pegando mais TP e tentar mais uma vez. Só que dessa vez aqui eu vou pegar mais de 200 de TP. Eu vou tentar pegar uns 300. Assim eu acho que eu consigo pegar o Ketsurigam. Prontinho, rapaziada. Vamos comprar aqui o TP. E tentar pegar... Opa! Consegui pegar o Ketsurigam, rapaziadinha. Olha que coisa linda. Ah, antes de tudo eu nem mostrei pra vocês, galera. Mas essa daqui é a minha casa. Como eu queria ficar confortável e lembrar do meu lar, eu fiz um barco. Inspirado no Goi Mary. E agora esse barco é onde eu moro. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Além de ser um navio muito lindo. Tem a bandeira do Homem-Aranha aqui atrás de mim. Aqui é o meu quarto, onde só tem a minha cama. Só coisa básica. E aqui embaixo é onde eu vou guardar as minhas coisas. Que nem aqui tem chakra, aqui tem bosses, TP e etc. Aqui tem os modos e aqui as genkais. Que é onde eu vou guardar essas genkais que eu acabei de pegar. Agora que eu já tenho duas genkais iniciais fortes, eu posso ver com o cientista se ele consegue fazer a fusão. Mas antes disso, eu vou mostrar os inscritos que vão aparecer aqui no cantinho dos inscritos, rapaziada. E sim, pra quem não sabe, essa casinha aqui é o nosso cantinho dos inscritos. Pra você aparecer aqui, é bem simples. Basta você me mandar um desenho sobre a série Naruto Jedi lá no meu Instagram. O nome tá aparecendo aí. Então, só seguir lá e mandar o seu desenho. E o primeiro inscrito que vai aparecer aqui é o Leonardo Nogueira. Que fez esse desenho muito lindo que tá aparecendo aí na tela. E o segundo ninja que também mandou o seu desenho é o Antônio Senna. Que é um desenho bem legal que eu gostei muito. Muito obrigado Leonardo Nogueira e Antônio Senna. Eu gostei muito do desenho dos dois e já coloquei aqui no cantinho dos inscritos. E caso você queira aparecer, é só mandar o seu desenho. Agora, finalmente, eu vou lá no laboratório falar com o cientista. Opa, finalmente consegui e... Epa, e aí meu amigo cientista? O que eu tenho que fazer pra você fazer a fusão de modos pra mim? É simples, meu amigo Crazy. Basta você colocar os modos que você queira fazer a fusão na cápsula azul. Feito isso, aperte o botão. Ah, fácil assim? Beleza, então eu vou colocar o Ketsurigam aqui. Boa, prontinho. E aqui eu coloco o Sharingan. E agora é só eu apertar esse botão aqui. Uou, rapaziada, deu certo. Eu acabei de pegar aqui um Sharingan com Ketsurigam. Eu vou lá fora testar esse poder, meu Deus. O meu modo Barion da Kurama da Força 11 e Vida 40. Agora vamos ver esse modo aqui e feio. Nossa, ele dá Força 4 e Vida 10. Ele é um modo bem ruim. Bom, se isso deu certo, eu posso tentar fazer um modo muito forte agora. E que tal um Hinegan dourado com Karma? Cara, eu acho que essa é uma ótima ideia. Pra fazer o Hinegan dourado, eu preciso do Hinegan azul. E pra fazer o azul, eu preciso do vermelho. E do vermelho, do Byakugan dourado. E o Byakugan dourado evolui do Byakugan Otsutsuki. Eu acho que eu já consigo fazer o Byakugan dourado. Eu pego aqui um Byakugan e eu acho que eu não tenho o DNA Otsutsuki, galera. É, eu realmente não tenho. Então eu vou ter que ir atrás de um. Mas antes de tudo, eu vou passar aqui na loja e vou ver se eu consigo comprar alguma coisa de interessante. Opa, meu amigo, tem muitas coisas aqui na loja hoje? Sim, Crazy. Pode ficar à vontade. Ah, beleza. Então, vou dar uma olhada na loja. Aqui tem, olha, vários Susanos, rapaziada. Vendido por 4 moedas de ouro. Aqui não tem nada à venda. Aqui também não. E aqui tem um Shakujou do Hagoromo com pilhagem 2 e inquebrável 3, custando 3 moedas de ouro. Rapaziada, eu acho que vai ser isso daqui que eu vou comprar. Eu tenho apenas 5 moedas de ouro. Eu vou ficar quase sem nada, mas é isso que eu vou querer. Tá, vendedor, tô depositando aqui o dinheiro e, por favor, dê o meu negócio. Opa, vocês já adoram? Pô, muito obrigado, amigo. Isso daqui vai me ajudar muito na minha jornada ninja. Boa sorte, Guerreiro Crazy. Beleza, rapaziada. Agora que eu já tenho um Shakujou com pilhagem, só falta eu encontrar algum Hagoromo. Então, eu vou procurar nas florestas que ele fica por lá. Ufa, finalmente encontrei um, rapaziada. Agora eu vou bater nele aqui com esse Shakujou. E na hora de derrotar, eu uso a pilhagem. E eu tiro bastante vida dele, né? Até porque eu já tô com o barinhão da Kurama. Beleza, agora eu já começo a bater com pilhagem e derrotei ele. Meu Deus, ele dropou muita coisa. E eu consegui 5 DNA Tsutsuki, rapaziada. Isso daqui vai ser mais do que o necessário. Beleza, vamos voltar pra casa, então, já que eu tô um pouquinho longe. Eu vou fazer o Byakugan ativado. E pra fazer o Tsutsuki, eu preciso de Hiper Chakra. E eu tenho bastante Hiper Chakra aqui no meu baú. Vamos ver. É nesse baú aqui e boa. Eu tenho um pack 13. Já vou aproveitar e vou pegar mais Chakras também. Agora eu faço o Byakugan Tsutsuki. E faço o Byakugan dourado. E pra fazer o Rinnegan vermelho, eu preciso de Ultra Chakra. Que se faz com Chakra natural. E eu vou ter que buscar aqui no meu navio de novo. E eu caí na água, meu Deus. Eu consigo fazer 8 Ultra Chakras. Agora eu faço o meu Rinnegan vermelho. E pra fazer o azul, eu preciso de Ultra Chakra. E pra fazer o dourado também. Ou seja, eu vou precisar de 2 packs de Chakras natural. Como eu tenho pilhagem, vai ser só caçar alguns Orochimaru ou Jiraiya que eu encontro pelo mapa. Eu também posso ver se meus amigos têm. Vou entrar aqui na casa do Alexei e vou ver se ele me empresta alguns. Rapaziada, o Alexei não tem, eu acho. Ele tem tudo menos esse Chakra. Tem 3. E não tem mais nada. Eu acho que aqui tem um esconderijo. Será que eu consigo ir? Oh! Tem todos os modos dele. Isso aqui é bem interessante, mas eu não vou pegar nada não. Tá, agora eu vou lá na base da Katsuki pra ver se tem alguma coisinha também. Membros da Katsuki, não fala nada por... Ah, é o Bruninho tá aqui. Fala aí, cara. Ô, Bruninho, você tem Chakra natural pra me vender? Não sei agora, calma, deixa eu dar uma olhada. Tenho 32 aqui. E é isso. 32? Mas eu vou te vender não, eu te dou, tá? Ah, eu pago uma moeda de ouro, você não quer? Não precisa não, pô, levar. Ah, beleza, então, muito obrigado por ser gentil. Falou. Que cara mais gentil, rapaziada. Só que agora é difícil de eu sair daqui, né? Eu tenho que escalar toda essa Katsuki. Bom, rapaziada, eu consegui 35, mas ainda falta um pack e 30. Então, eu vou ter que voltar ao plano A. Como o Jiraya e o Orochimaru são mobs muito fáceis de encontrar, e eu tinha um modo muito poderoso e pilhagem, eu comecei a entrar no meio da floresta e procurar o máximo de mobs possível. Pra desse jeito, eu consegui mais de um pack de Chakra natural. Pro pontinho, rapaziada. Eu consegui mais de dois packs de Chakra natural. E agora eu consigo fazer 16 Ultra Chakras. E com esses 16 Ultra Chakra, eu venho aqui e consigo fazer o Hinegan azul. E do Hinegan azul, eu consigo fazer o Hinegan dourado. Agora, a única coisa que falta pra eu fazer é esse Karma aqui. Pra isso, eu vou precisar de mais um Biakugan, que eu não tenho aqui. Mas provavelmente eu vou ter aqui no meu navio. Vamos ver em cá, e eu tenho mais um Biakugan. E eu tenho que fazer esse Biakugan virar um Jogun. Então pra isso, eu faço um Biakugan ativado, um Biakugan Otsutsuki. E agora eu fiz o Jogun. E do Jogun, eu evoluo pro Karma. O Karma me dá força 5, então já é um modo legal. E esse modo me dá força 7. Então será que se juntando os dois, eu consigo um modo mais forte do que o Barinhão da Kurama? Eu não sei, mas eu vou precisar falar com o Cientista. Tá, agora eu vou cair de primeira e... É, eu não caí. Eu nunca consigo cair de primeira. Mas beleza, estou aqui, meu amigo Cientista. Dessa vez eu trouxe modos muito poderosos pra você. Muito obrigado, meu amigo. Desse jeito, o meu experimento vai dar certo. E eu vou provar a todos que eu sou o melhor. É isso aí, meu parceiro. Eu coloco o Karma aqui, e o Hinegan aqui. Pronto. E agora é só eu apertar esse botão e... Vamos ver se deu certo. E rapaziada, tá aqui meu modo. O Karma com o Hinegan. Esse modo aqui é muito bonito e deve ser muito poderoso. Bom, vou testar ele. Esse modo tem que ser mais forte do que Força 11. Vamos testar e toma, Força 13, rapaziada. Esse modo aqui é mais forte do que o Barinhão da Kurama. E eu acho que a melhor forma de testar meus poderes é fazer nessa raid. Rapaziada, isso daqui é uma raid. Se eu entrar nessa raid, ela vai me teleportar pra algum lugar totalmente aleatório. E eu vou lutar contra algum boss de Naruto. Bom, eu não vou perder tempo e vamos pra raid. Uou, rapaziada, onde será que eu tô indo? Eu não faço ideia, mas boa. Ué, cheguei aqui na raid e o meu boss é o Madara Uchiha, galera. Então, acho que vai ser perfeito eu testar meus poderes com o Madara. E, nossa, o Madara dá muito dano, mas ele também toma muito dano, rapaziada. Olha a vida que eu tiro do Madara. Esse meu modo aqui é muito poderoso. Tá, mas eu também tenho que tomar cuidado com o Madara, né? Até porque é o Madara, não é qualquer pessoa, não. E meu modo também tem dois Jutsu. Baixa um Tenin e o Hinegan Shira Tensei. Cara, eu vou tentar o Shira Tensei. Vamos ver aí, toma. Eita, poxa, destruí tudo, galera. Nossa, acabei aqui com o mapa, cara. Mas eu quero acabar mesmo aí com o Madara. Vem, Madara. Nossa, tô batendo muito nele. Beleza, ai. Tá, tá eu e o Madara aqui. Acho que eu vou conseguir derrotar ele, eu vou conseguir derrotar ele. Meu modo é muito forte, o Madara nem clica em mim, galera. Ai. Vamos lá que eu vou derrotar o Tio Madara. E boa, derrotei o Madara. E eu ganhei duas coisas aqui. Perna de Zetsu e uma Gambai. Também ganhei um pegaminho aqui esquisito. Vamos ver de quem é. Promoção? O que será essa promoção aqui? Oh, uma bandana. Que da hora. E também ganhei essa Mega Gambai que eu achei muito maneira. Agora eu preciso ir lá falar com o cientista pra agradecer e ver o que ele tem pra falar pra mim. Muito obrigado, meu amigo cientista, por tudo. Graças a você, meu experimento foi correto. E eu queria te agradecer. Então se você ainda não deixou seu like no vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal. Pra eu continuar fazendo mais experimentos. Bom, rapaziada, vocês ouviram meu amigo cientista? Então já deixa seu like se ainda não deixou e inscreva-se no canal. Esse daqui é o Seu Zé. O Seu Zé tem uma barraquinha onde ele vende Lucky Blocks. Oh, meu amigo. Uma Lucky Block do irmão é apenas um real. Ou seja, um rio. Uma Lucky Block de Naruto é apenas mil reais. Ou seja, um rio acumulado. E também tem a Lucky Block de dez mil reais. Mas ela é proibida. Tá, é uma Lucky Block proibida e isso me deixou muito intrigado. Então hoje aqui na Naruto Jedi eu vou testar Lucky Block de um real até a de dez mil reais. Mas antes de tudo eu tô sendo chamado pra uma reunião. Goten, você tá com esse modo aí, cara? Cara, eu não entendi. O que que vem de errado nesse modo aqui, gente? Ele só não dá pra trafitar. Só dá pra conseguir outro ativo. Não, onde já se viu Saitama com cabelo, mano? Bagulho feio. E outra coisa. Esse modo foi proibido porque ele dá um tapa em tudo. Literalmente só um tapa. Ah, então é por isso que tá aparecendo que ele é proibido. É porque ele tem um craft secreto, mano. E, irmão, eu peguei ele. Nossa. Olha aí, vocês viram o que ele fez? Nossa. Mas pera aí, o que que vai acontecer comigo aqui, gente? Eu não faço a menor ideia, mano. Eu não sabia que ele podia pegar esse modo. Olha, gente. Tem que ter uma punição ali. É, eu também acho. Regra é regra. É? É, eu também concordo, galera. Regra é regra. O que que vai acontecer? Então, Goten, como você quebrou uma regra desse mundo, nada mais justo do que o simples martelo do Ban. Não, não é possível, cara. Se vocês me banirem, saibam que eu vou voltar. Mas eu não vou voltar pouco não. Vou voltar maluco. Ih... É, você já é maluco. Ele já tá doido. E calvo ainda, calvo, tá? Olha aqui, ó. Respeita minha calvície, menino. Vamos lá, gente. Tem que ser uma decisão unânime. Todo mundo tá votando pra ele ser banido? Ah, eu sou a favor, cara. Desculpa, Goten. Eu também sou a favor. É, Goten. Eu acho que tá 4 contra 1. Então, tudo bem. Mas se prepara, porque eu estarei aqui de novo. Meu Deus, rapaziada. O Goten foi banido, tadinho. Eu não queria que isso acontecesse, né? Mas regras são regras. E agora eu vou dormir antes de fazer os meus objetivos. Bom dia, rapaziada. Agora eu posso ir fazer meus objetivos. E no caso, é fazer a Luck Block de 1 real e testar ela. Pra fazer essa Luck Block, eu preciso de dinheiro. E pra conseguir dinheiro, eu tenho que achar no Kenins. Até porque no Kenin são ninjas mercenários. E eles me dropam dinheiro. Bom, pelo que eu sei, eles é bem fácil de nascer. Então, eu acho que eu vou encontrar rápido. E ali na frente já tem alguns, galera. Bom, vou bater aqui com a minha espada de pilhagem. E que isso? Esse daqui é forte, hein? E me deu 3. Agora vem cá que eu preciso de mais. E boa. Nossa, rapaziada. Olha o tanto de no Kenin aqui. Tá, eu vou derrotar todos. Meu Deus, é só um tapa. Tá, tem alguns que não é um tapa, não. Tem alguns que é um pouquinho mais forte do que os outros. Mas eu vou derrotar todos que eu vejo pela frente. Eu acho que esse foi o último. É, galera. Foi o último. E eu consegui 1 pack e 28 de dinheiro. Agora eu vou lá falar com o seu Zé. Pra conseguir comprar minha Luck Block de 1 real e testar ela. Opa, seu Zé. Vim aqui tirar dinheiro. Eu vou querer 30 Luck Blocks de 1 real. Que isso? 30 Luck Blocks de apenas 1 real. Seu mão de vaca. É, seu Zé. Desculpa, mas é isso que eu quero. Muito obrigado pelas Luck Blocks, seu Zé. Agora eu vou testar essas Luck Blocks aqui. Ai, galera. Eu tô muito ansioso. Bom, essa é a Luck Block de 1 real. Ela não deve ser muito boa, mas eu acho que eu consigo pegar alguns modos. É, não. Bom, se não vir modos, pelo menos itens eu posso pegar, né? Antes de tudo, eu vou guardar algumas coisas aqui no meu baú. Até porque eu tô com o inventário cheio. Vou colocar meus chakras aqui. E agora eu posso abrir a minha Luck Block. Que, no caso, não tá vindo nada de bom. Até porque é uma Luck Block de 1 real. É, rapaziada. Literalmente não tá vindo nada mesmo. Bom, Enderpeel pode ser bom. Tá explicado porque isso daqui é uma Luck Block de 1 real, galera. Não vem nada de bom nessa Luck Block, cara. Olha isso. Literalmente nada. Nem pra vir uma pilhagem, pelo menos. Até as armaduras. É a armadura de 1 real. Olha isso. De malha. Bom, rapaziada. Eu tenho mais 6. E eu acho que não vai vir nada nessa Luck Block de 1 real. É, galera. Não vem nada. Literalmente nada. Então a gente já percebeu que a Luck Block de 1 real não presta. Bom, mas eu posso tentar comprar a de mil reais. Mas, antes de tudo, eu vou mostrar pra vocês os inscritos que vão aparecer no cantinho dos inscritos. E caso você queira aparecer no cantinho dos inscritos, é bem fácil. Você tem que deixar o like, se inscrever no canal e me mandar um desenho lá no meu Insta, galera. Sim, pra quem não sabe, tá aparecendo aí na tela o nome. Segue lá, me manda um desenho que você vai aparecer aqui no cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer aqui no cantinho dos inscritos hoje é o Robinho Tirra. Que fez esse desenho sensacional pra nós. Ah, e uma coisa, galera. O Robinho Tirra é o meu primo. Mas não é porque ele é o meu primo que ele tá aparecendo aqui, tá? E o último inscrito de hoje é o Puck Delas. Que fez esse desenho incrível que tá aparecendo aí pra vocês, rapaziada. Muito massa mesmo. Se um desse é 1 real, se juntar todos você faz mil reais. Um desse daqui é mil reais. Então eu vou tentar fazer o máximo possível. Que no caso eu consegui 6. Na real não, eu tenho mais dinheiro. Então eu consigo fazer mais. Eu consegui 14 mil reais. Sim, isso daqui é muito dinheiro. E agora eu vou falar aqui com o seu Zé pra conseguir comprar essas Luck Blocks de mil reais. Opa, seu Zé. Vim falar de dinheiro, meu amigo. Dinheiro, você vai ficar rico. Finalmente, seu Panduro. Você vai me dar dinheiro. Sim, seu Zé. Eu vou comprar 14 Luck Blocks de mil reais. Então toma, seu Zé. Tá aí o seu dinheiro. Opa, seu Zé. Muito obrigado pelas Luck Blocks. Agora eu tenho 14 Luck Blocks de mil reais, rapaziada. Eu espero que essas Luck Blocks aqui pelo menos virem alguns modos bons ou uma Command Block que pode ser bem útil. Então vamos perder tempo e já vamos começar a abrir. Que no caso eu peguei só roupa, meu Deus. Opa, uma Command Block, galera. Tá, isso daqui é bem útil. Vou tentar pegar mais coisas. Outro é a Command Block. Lamen, que também é bom. Essa coisinha aqui que não serve pra nada. Outra maleta aqui que não serve pra nada. É, galera. A Luck Block de mil reais não é tão boa. Vem o Sumo dos Abus. Se eu pegar um modo, eu vou lutar contra os Abus usando esse modo que eu vou ganhar. E no caso, eu acho que eu não vou pegar modo. E peguei, meu Deus. Rapaziada, eu peguei uma areia de ferro nível 1. Não tem como eu lutar contra os Abus. E aí, Alexei, de boa? Tudo bom, Crazyzão? Opa, é mais ou menos, né? Tipo, eu gastei todo o meu dinheiro pra abrir Luck Block e não ganhei nada. Acontece isso direto, tá? Ó, aqui, deixa eu te perguntar. Você não tem esse item aqui? Não, ó, tô caçando ele. Eu tenho muito, 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 muito. Você tem muito? E sabe com o que a gente consegue ele? Que eu tô caçando e caçando e não encontro ninguém. Cara, Genin. Genin, é só Genin mesmo? Ó, que eu lembro Genin e também pode ser... Eu acho que o Tiha e o Ryuga, talvez, também. Peraí, se eu não tiver errado, esse aqui é um Genin. Deixa eu acabar com ele. Ah, mas ele é Rank A, ele dropou do mesmo jeito? Não, ele dropou hiper chacra e giga chacra. Eu queria o mais ruinzinho mesmo, que é esse aqui, ó. É, tem que ser o Genin no Rank D. Bom, eu tenho muito. Aham, eu tenho muito. Tipo, eu acho que um pack desse. Ah, não, peraí, então. Só um pack? Cara, tá lá no meu barco. Você quer ir lá? Pode ir lá e pegar. Eu prometo que você só pega um pack. Não, pode ficar à vontade. Pode pegar até mais, se você quiser. Fechou, fechou. Obrigadão, viu? É nóis. Pô, rapaziada, valeu que vocês sempre me ajudam, então eu vou ajudar ele. E como vocês viram, eu não consegui nada nessa Luck Block de mil reais. Cara, eu vou tentar mais uma vez. Pelo menos eu consegui essa roupa do Sasuke muito estilosa. Me combina muito com o meu modo. Bom, eu vou tentar pegar mais dinheiro pra comprar mais Luck Blocks de mil reais. Porque eu acho que eu tive azar. Dessa vez eu vou comprar um pouquinho de Luck Block e ver se eu tenho sorte. Vou derrotar esses noquenins que eu encontrei usando apenas a minha pilhagem. Que desse jeito eu vou conseguir muito dinheiro. E falta só esse daqui que vai ser o último. Boa. Eu consegui um pack 6 de dinheiro. Mas eu vou ter que transformar esse daqui em mil reais. Vamos ver quantos eu consigo fazer. Eu consegui fazer só 7. Eu acho que eu vou gastar mais 7 mil reais e ser o suficiente. Até porque eu já gastei 14 mil reais. E se eu continuar desse jeito aqui, eu vou ficar muito pobre, galera. Então beleza, seu Zé. Me dá mais algumas Luck Blocks aí. Muito obrigado. Já vou aproveitar e vou abrir pra perder, hein? Senão eu vou querer reembolso. Tá, tem que dar um modo bom. Me deu chakra natural. Isso é bom. Opa, e o que é de serigão também. Tá, eu acho que agora tá um pouquinho melhor essa Luck Block de mil reais. Tempo que eu tô pegando umas coisinhas que estão sendo mais úteis do que a outra. E eu peguei muitos Command Block e esse modo aqui. Cara, esse modo aqui, se eu colocar uma vez, eu não vou conseguir tirar ele. Mas vamos lá. Ah, força 1. É, força 1. Essa Luck Block de um real não tá com nada. Mas o seu Zé falou que tem uma Luck Block proibida. E que tal eu comprar ela agora? Ativei aqui o meu modo e... Nossa senhora, puxei todo mundo. Meu Deus, mano. Já até joguei fora pra não fazer isso de novo. Bom, e agora eu posso tá comprando a Luck Block mais cara de todas. A de 10 mil reais. E essa Luck Block de 10 mil reais eu compro aqui na loja Shinobi. Ela custa 2 mil TP. Mas 2 mil TP é como se fosse 10 mil reais. 10 mil rio. Tá ligado? Então, bom, vou precisar de muito TP. Talvez eu tenha um pouquinho de TP. Eu tenho esses aqui de 50. Se eu ficar usando, talvez eu consiga bastante TP. Ou seja, eu vou tá conseguindo bastante dinheiro. E no caso, eu consegui só 2.500. Mas aqui pela minha base, os baús devem ter, né? É, aqui não tem nada. Aqui nada também. E aqui tem... Opa, aqui tem um pouco, hein? Tem um de 100 e um de 50. Mas mesmo assim, ele é pouco. Vou ver se tem aqui no meu baú. Tenha, por favor. Tem que encontrar. É, eu acho que não vai ter, rapaziada. E não tem. Eu vou precisar derrotar alguma biju que eu sei que ela dá bastante. E eu sei aonde eu posso encontrar algumas biju. Aqui na frente tem um Son Goku. E eu vou derrotar ele rapidinho com o meu modo. É, rapaziada. Eu consigo bater muito forte nele. Se bem que ele é forte também. Eu já vou bater com a minha pilhagem em boa. Só quero TP. E ele me dropou 4 TP de 50. Mas aqui não é o suficiente. Eu vou precisar derrotar mais alguma biju. Mas eu já vou usando TP. É, e por aqui não tem nenhum spawn de biju. Então eu vou ter que encontrar o pergaminho delas. Ufa, rapaziada. Finalmente achei. Precisei vir aqui em outra vila, mas eu encontrei. E já vou spawnar a biju pra conseguir pegar o TP dela. No caso é o Shukaku mais fraquinho. E vou bater aqui com pilhagem. Boa. Já vou invocar a próxima que veio a Matatabi. Também é bem fraquinha. Então eu vou conseguir derrotar rápido. Boa. E Sobu. Caramba, tá vindo na ordem, galera. Que negócio da hora. Já vou bater com pilhagem também. E vou invocar só mais uma que no caso vai vir quem? Só um Goku. É, veio na ordem, galera. E agora eu vou pegar o TP. Bom, eu tenho 17 TP de 50. Eu acho que isso aqui vai ser bom. E no caso não deu nada. É, rapaziada, eu vou derrotar todas as biju mesmo. Meu Deus, rapaziada. Consegui derrotar todas. E agora eu só vou ficar usando aqui o TP. Espero que eu consiga muito o TP. E o da Kurama é logo 100. Então eu vou conseguir muito o TP mesmo. Já consegui 8 mil. Eu consegui 9 mil e 400. Eu vou em busca do 10 mil, galera. Eu vou em busca do 10 mil. Agora pra conseguir o resto de TP que tá faltando. Eu vou ficar aqui clicando nesse treino. Porque desse jeito eu vou conseguir muito o TP. Então eu vou passar meio que a noite toda aqui clicando. E prontinho, rapaziada. Consegui mais de 10 mil de TP. E agora eu posso comprar a Luck Block mais cara de todas. Comprei 1, 2, 3, 4, 5 Luck Blocks de 10 mil reais. E olha como ela é bonita, galera. Meu Deus. É um Naruto Barion com símbolo de dinheiro no olho. É, né? Esse Naruto tá querendo dinheiro mesmo, né? Até porque 10 mil reais essa Luck Block tem que ser muito boa. Bom, mas vamos abrir a primeira e vamos ver se a gente tem alguma sorte. O que é isso? A roupa do Sasuke, cara. É sério que eu gasto todo o meu dinheiro pra pegar o quê? Rapaziada, eu peguei um Barion com um Pinegan. 14 de força. É mais forte do que o meu modo, que dá 13. Bom, então eu vou ficar usando esse modo aqui. Só de ter dado um modo mais forte que o meu, valeu a pena. Vamos abrir outra e outra roupa do Sasuke. Um Ricodô da Kurama. E minha última Luck Block de 10 mil reais, galera. E vamos ver o que veio. E o que que é isso? Karma da Jubi nível 1. Isso daqui deve ser muito surreal de forte. Vamos ver. E força 13 também. Outro modo força 13. Vou continuar usando esse daqui. E na Luck Block de mil reais eu peguei o Zabuza. Eu acho que vai ser bem interessante eu lutar usando esse modo aqui contra o Zabuza. Porque desse jeito vai ser Luck Block de mil reais versus Luck Block de 10 mil reais, galera. Tá, agora eu tô ficando muito animado pra fazer essa luta. Vamos lá e vem a Zabuza Momote. E eu dou muito, que isso? Olha o dano que eu dou no Zabuza. É, galera, o Zabuza nem clicou comigo. E ainda me dropou essa espada que é muito linda. Então hoje vocês conseguiram ver a Luck Block de um real versus mil reais versus 10 mil reais. E aí, rapaziada, qual foi a Luck Block favorita de vocês? Eu desafio você a comentar. Eu sou o Ninja Uchiha. E eu tenho que sobreviver por 24 horas no mundo de Naruto. E ficar o mais forte possível. E eu tenho o desafio de derrotar a Raposa de Nove Caldas. Então seja todos bem-vindos a Naruto Jedi Multiverso. Então hoje eu tenho que sobreviver 24 horas como Uchiha no Minecraft e derrotar a Kurama. A única coisa que eu tenho é um Sharingan, dois Shakujou e muita comida. Então como eu tenho que derrotar a Kurama, é bom eu ver as evoluções do meu modo. E eu tenho que ver modos de Uchiha. Bom, de Uchiha eu posso tentar fazer algum Suzano. Talvez o do Indra seja bem legal. E precisa do olho de Indra. Ou talvez um Rinnegan Supremo do Madara, que eu acho que vai ser o mais jogo. Eu vou precisar de um Rinnegan e dois Magikyo Eterno do Madara. Que é bem facinho de fazer. Então meu primeiro objetivo é fazer o Magikyo do Madara e do Izuna. Pra isso eu preciso encontrar alguma vila de Uchiha e derrotar o máximo de ninjas Uchiha possíveis. Aqui na frente eu acabei de encontrar uma vila. E pelo visto ela é uma vila de Ryuga. Até porque tem uns Ryugas aqui. Ih, ali na frente tem um Uchiha. Oh, tem bastante Uchiha galera. Tem bastante Uchiha e Ryuga. Então deve ser uma vila que tem ninjas de Konoha. Até porque tem alguns Jonins, Uchiha, Nukernin e também Ryuga. Bom, mas o meu foco é derrotar esses Uchiha aqui. Que eu não derroto em um tapa. Mas eu derroto em dois. Então vai ser bem de boa derrotar eles. Prontinho, rapaziada. Agora é só eu fazer uma Crafting Table. Eu faço a minha Crafting Table. E vou ver o que falta pra eu fazer o Sharingan. É, no caso eu preciso de Hiper Chakra e dessa maldição do ódio. E pra fazer o Hiper Chakra eu preciso do Chakra normal. Então eu preciso derrotar algum Genin. Na real eu vou ver se o Ryuga dropa também. Porque se o Ryuga dropar já tá ótimo. E... Opa, eu acho que o Ryuga não dropa. É, o Ryuga não dropa. Pô, aqui é um Nukernin C, rapaziada. Eu acho que ele dropa e não também. É, apenas com o Genin eu consigo pegar esse Chakra. Então eu preciso encontrar algum Genin pelo mapa. E aqui na frente eu tô vendo um Genin. Ali na frente tem um Jonins também. Um Chunin. Eu acho que tem todos aqui. Então eu vou tentar derrotar esses Genin que é o que eu preciso. E meu Deus, o Genin já é um pouquinho mais forte, galera. Boa, consegui derrotar. E agora eu vou derrotar esse Genin aqui que deve ser um pouquinho mais forte que o outro também. É, na real ele tá bem mais forte. Ai, boa. Não é que eles estejam fortes aqui. Eu que tô muito fraquinho. Bom, então eu vou parar de perder tape e vou evoluir o meu modo. Eu consegui fazer 55 contra Chakra, galera. Meu Deus, fiz aqui. Oxe, 36? Oxe, eu tinha mais um pack. Algum mob dropou esse Hiper Chakra e eu nem vi. Mas ainda falta essa maldição do ódio. Que eu consigo derrotando o Itachi. Então o esquema vai ser eu encontrar algum Itachi e derrotar ele. O único problema é que o Itachi é muito forte. Ai, rapaziada. Achei o Itachi. Meu Deus. Não demorou muito, mas eu achei o Itachi. Pra derrotar esse Itachi eu vou fazer um esqueminha. Eu vou fazer um buraco 4x4. Na real é 2x2. É que eu não sei contar mesmo. Eu sou meio burrinho. Agora eu dou um tapinha aqui no Itachi. Isso, ele tá me seguindo. Boa. Vem, 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 vem. Caiu. Boa, galera. Consegui prender o Itachi. Agora eu só vou ficar batendo aqui no Itachi. Demorou um pouquinho pra eu conseguir derrotar o Itachi. Até porque eu tava muito fraco. O Itachi já é um ninja de elite. Mas eu consegui. Ai, derrotei, mas sem minha pilhagem, galera. Eu consegui só uma maldição do ódio. Mas pelo menos eu consegui derrotar ele. E tô até tomando dano de fome. Mas tá na hora de eu devoluir o meu Sharingan. E agora, desse jeito, o meu Sharingan virou o Magueikyo Sharingan do Madara. E agora eu tô muito mais forte. Bom, mas antes de tudo eu vou dormir, né? Porque o homem não é de ferro. Ô, Vinod, eu preciso dormir, mano. Sai daí, maninho. Opa, muito obrigado. Desculpa te acordar. Bom dia, rapaziada. Bora lá que agora é uma nova jornada. A real é a mesma jornada, né? Eu esqueci que eu falei isso. Eu já tenho aqui o Magueikyo Sharingan do Madara. E agora eu preciso fazer o Eterno. Agora eu só preciso encontrar outro Itachi pra fazer o Magueikyo do Izuna. E desse jeito eu vou evoluir o meu olho pra o Eterno do Madara. Opa, já encontrei o Itachi. Como eu não sou bobo, eu vou fazer o mesmo esqueminha. Vem aqui, Itachi. Vem aqui e toma. Isso, me segue. Isso. Cai aqui. Bom, garoto. Agora é só eu ficar batendo nele. Com esse modo aqui eu já tiro bem mais dano. Mas também vai demorar um pouquinho. Mas olha a vida que eu tiro do Itachi. Beleza, já tô quase derrotando ele. Vou bater agora com a pilhagem. Boa. Nossa, eu peguei um monte de Sharingan do Kakashi. Eu vou guardar apenas dois, porque talvez possa ser útil. Agora que eu consegui 10 Maldição do Ódio, eu vou ver o que dá pra fazer. Eu preciso fazer dois Sharingan. Que no caso faltou um Chakra. Mas com esses Nano Chakra eu consigo fazer esse. Boa. Faço mais um Sharingan. Agora eu faço o Sharingan do Izuna. Tiro o meu modo. E faço o Magueikyo Sharingan Eterno do Madara. Desse jeito eu evoluí meu modo mais uma vez. Eu tô começando a ficar muito forte, rapaziada. E agora tá faltando um Hinegan. Pra eu fazer o Hinegan eu preciso de células do Hashirama? Nossa, olha que difícil. Na real não é difícil não, é bem facinho. Eu só preciso encontrar algum Ninja Tenju que eu consigo concluir esse meu objetivo. Mas como ele é um Ninja comum, é bem fácil de encontrar. E no caso eu encontrei um Hashirama Boss. Eu não vou lutar com ele. Só pra vocês verem, ele é muito forte, galera. Tipo, muito. Nossa Senhora, é muito forte. É melhor correr. Prontinho. Encontrei um aqui. E que isso? Um tapa. Vou aproveitar que eu tô aqui e já vou pegar areia também. E agora eu só preciso fazer uma fornalha. Rapaziada, eu descobri que eu também consigo fazer o Suzano do Itachi. Eu vou testar pra ver se é forte. Fiz o olho do Itachi. Fiz o Suzano forma 1. A forma 2. Forma 3. E a forma final. Vou testar esse modo pra ver se é forte. E bem, força 5, galera. Ele também me dá uma espada muito poderosa. O bom é que a defesa desse modo é absurda. Então eu acho que eu vou ficar usando esse modo aqui por enquanto. Até porque eu só posso usar a moda de Uchiha. E esse daqui com certeza é o modo de Uchiha. Agora eu faço o frasco de laboratório. E já faço também a célula do Hashirama. Pra fazer o Rinegão eu preciso de 4 desse. É, vai dar um trabalhão, hein? Nossa, rapaziada. Meu inventário já tá começando a ficar cheio. Eu vou fazer um baú pra guardar alguns itens. Agora eu posso voltar a fazer minhas coisas. Bom, eu consigo fazer aqui 2 que eu preciso. E agora eu faço 2 desse. Na real eu preciso de mais 1. E acabou meu DNA de Senju. É, eu vou precisar encontrar mais algum Senju. Eu vou aproveitar e derrotar esse Uchiha aqui. Valeu. Pô, e aqui tem 2 Itachi. Eu acho que eu vou aproveitar e derrotar o Itachi também. Nossa, tem 3. Eu vou aproveitar e vou derrotar 1. É, mas mesmo assim ele é muito forte o Itachi. Até com o Suzano perfeito ele me tira muita vida. Bom, mas desse jeito eu já consigo lutar com ele sem precisar fazer aquela esqueminha. Ai, tô quase derrotando o Itachi. Ele é forte, cara. Meu Deus. Até com o Suzano ele consegue tirar bastante dano de mim. Mas eu vou conseguir derrotar ele. E ele conseguiu me encurralar aqui, mano. Ele é muito forte. Já vou bater usando pilhagem. Muito obrigado, Itachi. Eu vou querer seus chakras. Ufa, finalmente encontrei um Senju. Já vou derrotar ele com a minha pilhagem. Aê, valeu. E agora é só eu voltar pra minha base. É aqui desse jeito voando mesmo, já que eu voo. Consegui todos os DNA de Hashirama. E pra fazer o Rinnegan só falta chácara natural. E eu consigo derrotando o Jiraiya, que já tá aqui. Boa. Tá, então vamos derrotar esse Jiraiya aqui. Só que ele é bem poderoso. Bom, mas o Jiraiya ele é um pouquinho mais fraco do que o Itachi. Então eu acho que eu consigo derrotar ele numa boa. Já tô quase derrotando esse cara. Tá, já vou começar a usar minha pilhagem aqui. E boa, derrotei o Jiraiya. Ele me dropou 11 chakras natural. E agora eu faço o meu Rinnegan. E eu evoluí o meu modo mais uma vez. E agora eu tenho força 6. O Suzano eu ganho força 5. Porém eu tenho muita mais vida. Então eu vou continuar usando o Suzano. Até porque falta um DNA Otsutsuki. Eu preciso de um DNA Otsutsuki. E eu consigo isso derrotando o Hagoromo. Então é muito bom eu ter vida. Agora eu preciso ir atrás de floresta verde ou branca. Que é lá onde o Hagoromo fica. Rapaziada, aqui na frente tem o Hagoromo. Eu já vou pular nele aqui batendo muito. Eu só tenho que tomar cuidado. Porque ele deve dar muito dano. Tá, ele não tá conseguindo me acertar. E que isso? Ele já tá explodindo tudo, galera. Meu Deus, o Hagoromo já tá explodindo tudo. E eu não tô enxergando nada. Tá, mas ele tá brigando com o Jiraiya também. Olha isso. Os bichos não gostam do Hagoromo. Então vai ser mais fácil pra derrotar ele. Isso aí, Hagoromo. Foca no Jiraiya que eu vou focar em você, cara. Tá, eu já tô batendo muito no Hagoromo. O Jiraiya tá me ajudando. Então ele tá perdendo muita vida. Eu só tô enxergando nada. Já vou começar a usar aqui o meu de pilhagem. E boa, derrotei o Hagoromo. Nossa, ele dropou muita coisa. Mas é disso daqui que eu preciso. Então, eu vou jogar os vidros fora. E a terra também. E esse Jutsu também. E agora eu vou fazer o Tako Erf Shinten. Eu preciso fazer dois Sharingan, galera. Mas eu não tenho esse chakra aqui. Mas talvez eu consiga fazer ele. É, e eu não consegui fazer muitos. Olha, aqui tem outro Hagoromo. Mas eu preciso encontrar um Genin. Então eu vou ignorar ele. Opa, meu amigo. É você mesmo que eu preciso. Então vem cá e... Boa, muito obrigado. Ali tem outro. Já vou aproveitar e vou derrotar o outro. Prontinho. Já vou aproveitar e derrotar esse Uchiha também. Valeu. Agora eu faço dois Sharingan. Pronto. Faço um do Madara. Um do Izuna. E faço o Eterno do Madara. E eu perdi o meu DNA Otsutsuki. Então eu vou derrotar esse Hagoromo que tá aqui na frente. Prontinho. Pronto, derrotei. Agora eu peguei o DNA dele. E desse jeito eu fiz o Rinnegan Supremo do Madara. E agora eu tenho força 9. Meu Deus. E eu tenho certeza que com esse modo aqui eu consigo derrotar a Kurama. Até porque eu tô com o Rinnegan Supremo do Madara. Então bom, vou de encontro com a Kurama. Porque ela tá presa em um lugar. E é aqui que a Kurama está presa. Então eu preciso quebrar e entrar aqui dentro. Meu Deus. Olha lá onde a Kurama tá. Que isso? É, Kurama. Eu vim te derrotar. Se eu ver, você nunca vai conseguir me derrotar. Ha! É o que veremos. Então eu já vou pegar aqui. Vou te libertar, Kurama. Aí, ó. Tô libertando você. Só sair. Muito ousado dessa parte. Ah, você já tá falando demais. Então vamos pra porrada. Tá, ela ainda tá aqui. Eu vou entrar aqui, galera. Meu Deus. Tô conseguindo lutar com a Kurama. Ih, ela não tá me batendo. Ha, ha. Ela não tá me batendo, galera. Meu modo é muito forte. Oxe, que isso? Meu Deus. Nossa, olha o que a Kurama fez, galera. Nossa, olha isso. Meu Deus. Ah, não. Kurama. Você vai pagar. Você vai pagar muito, Kurama. Nossa, o problema é que agora ela começou a me bater. Mas eu tô batendo muito aqui na Kurama. O problema é que eu não consigo ver a vida dela, rapaziada. Eu não consigo ver a vida da Kurama. Ah, derrotei. Derrotei a Kurama. Nossa, eu preciso sair daqui agora. Que isso? Nossa, rapaziada. Que loucura, cara. A Kurama foi um jutsu. Mas mesmo assim, eu consegui derrotar a Kurama e sobrevivi 24 horas apenas como tia. Eu descobri uma forma de bugar a Naruto Jedi. Mas pra isso acontecer, eu preciso virar um Deus Otsutsuki. Virando Deus Otsutsuki, eu consigo fazer o melhor bug de todos. Então, sejam todos bem-vindos a Naruto Jedi Multiverso. Sejam bem-vindos, meus louquinhos e louquinhas para Naruto Jedi Multiverso. E como eu já havia falado, hoje eu tenho uma forma de bugar a Naruto Jedi. Mas pra isso, eu vou precisar fazer um Deus Otsutsuki que é bem difícil. Eu preciso de um Karma do Boruto, um Karma do Kawaki, os Rinnegan Colorido, o Barion da Jubi e o Jogan Fase 6. Bom, isso daqui vai ser uma tarefa um pouquinho difícil, mas eu consigo. Antes de tudo, eu preciso vir aqui no meu barco. Aqui no baú de Genkais, eu vou pegar alguns Byakugans que eu tenho. E também vou pegar alguns Chakras. Eu acho que eu vou precisar desse, desse, do Natural também, do Ultra e também vou pegar já os de Evolução. E agora eu vou focar em fazer os primeiros modos. Como eu já tinha três Byakugans e bastante Chakra, eu comecei a fazer os Rinnegan com corpo. Que eu acho que ia ser o modo mais fácil de fazer. Três modos eu já consegui fazer. Falta eu fazer um Karma do Kawaki, que é bem fácil. E um Karma do Boruto, que é mais fácil ainda. Mas eu só tenho um DNA Otsutsuki. Então eu preciso encontrar algum Hagoromo. Ufa, finalmente encontrei um. Tá, pra derrotar ele vai ser bem fácil, até porque o meu modo é muito poderoso. Então, Hagoromo, já vou te bater com a pilhagem. E muito obrigado pelos seus Drops. Com isso eu consegui seis DNA Otsutsuki. Vai ser muito útil pra minha jornada. Beleza, já estou chegando aqui na minha casa, ou melhor, no meu barco. Mas ainda falta o Byakugan. Então eu vou pegar uns Chakras normal, que é desse daqui que eu preciso. E fazer dois Byakugans. Prontinho. Agora eu faço dois Byakugans ativado. E faço dois Byakugans Otsutsuki. Tá faltando três Hyper Chakra. Tá, eu acho que eu consigo fazer. Consigo. Um, dois, três. Agora eu faço o Byakugan Dourado. E pra fazer o Karma do Kawaki, falta mais desses Chakras. Mas creio eu que eu tenho aqui no meu barco. Então vamos conferir, abrir aqui. E é, eu tenho. Nossa, eu tenho bastante. Beleza, agora eu acho que eu vou conseguir fazer tudo. Então vamos fazer o Karma do Kawaki. E também fazer o Jogun. E agora só tá faltando dois modos. Já vou aproveitar e fazer o Karma do Boruto. E agora eu vou precisar fazer outro Jogun. Mas é bem de boa. Como vocês podem estar vendo, eu já tô conseguindo fazer. E já fiz aqui mais um Jogun. Pra eu não confundir, eu vou guardar os modos aqui. E agora eu vou evoluir o meu Jogun nessa Crafting Table aqui. Nossa, eu tenho poucos Chakras naturais. Tá, fiz o Jogun fase 2. O Jogun fase 3. O Jogun fase 4. E faltou pra eu fazer a fase 5. Então eu preciso ir atrás de ou Hashirama ou alguns Senjus. Que eles vão dropar o Chakra de evolução. Mas como eles são mobs comum, eu acho que vai ser bem fácil encontrar eles. Vai mandar bem a real. Aqui nesse campo tem alguns Senjus. Três Senjus eu tô vendo. Então eu já vou derrotar 1, 2 e o terceiro também. E eu consegui 41 fragmentos. Bom, acho que não é o suficiente. Aqui na frente também tem o Hashirama. Vou derrotar ele. Por favor, Hashirama aguenta um tapa. Ele aguenta, ele é forte, cara. Ele é guerreiro. Beleza, vou bater mais um. E já vou bater com a pilhagem. Toma. Tá, ele dropa um pouquinho a mais. Nossa, já consegui mais de um pack, galera. Um pack 36, meu Deus. O Hashirama dropa muito, cara. Meu Deus. Agora tá na hora de eu retornar pra minha casa. Beleza, vamos ver se agora é o suficiente. Eu vou conseguir fazer 11 desse. Eu consigo fazer o nível 5 e o nível 6 feito também. E agora só tá faltando o barinhão da Jubi. Mas pra fazer o barinhão da Jubi, eu preciso lutar contra a Jubi. Eu já tenho aqui o invocador dela. Eu vou um pouquinho pra longe e vou tentar lutar contra a Jubi. Eu assumo que eu tô um pouquinho nervoso, mas espero que dê certo. Eu acho que aqui tá bom e já vou colocar a Jubi e venha. Meu Deus do céu, acabou meu chakra. Vou ter que subir tudo meu chakra de novo. Tá, agora aqui tá a Jubi e aparece a Jubi. Ai, cara. Tá, ela é... Meu Deus, eu fiquei com 20 de vida. Nossa, a Jubi é muito forte. Vou reequipar meu modo aqui e vou tentar arrebentar ela. Nossa, ela é muito... Meu Deus, a Jubi é muito poderosa. Bom, eu acho que eu vou ter que mudar o meu modo, né? Se esse modo não deu certo, eu vou tentar com o do Azubabão. Até porque o modo do Azubabão me dá força 14, 120 de vida. É a mesma força, mas eu tenho mais vida do que o barinhão com o Rinnegan. Então agora vocês vão ver o ataque do guerreiro Azubabão. Boa, Jubi, eu quero ver se você aguenta o guerreiro Azubabão. Toma. Oh, tá, o Azubabão aguenta ela. Meu Deus. Além de eu tirar muita vida, eu aguento os tapas dela. Então eu posso lutar como Azubabão, cara. Que da hora. Vou ter que ativar o meu modo algumas vezes, mas eu consigo derrotar a Jubi. Meu Deus, ela tira muita... Nossa, 70 de vida. Que isso? Agora é só esperar regenerar e voltar a lutar contra a Jubi. Essa coxinha, cara, ela é incrivelmente forte. Mas ela já tá com pouca vida, ó. Dá pra lutar, dá pra enfrentar. Vamos, Jubi. Meu Deus, ela é forte. Nossa, olha a vida dela. Tá quase, tá quase. Beleza, eu vou esperar regenerar um pouco. Na real, eu só vou ativar meu modo mesmo. Vamos, Jubi. Ai. Beleza, dá mais um tapa nela. Nossa, olha a minha vida. Meu Deus. Será que ela tá atrás de mim ainda? Não. Então dá pra bater. Ah, como ela me acertou? Olha a distância. Ela roubou. Ela tá usando o hack, galera. Ela tá usando o hack. Beleza, mas agora vai ser só chegar e bater nela com a pilhagem. Então toma, Jubi. Muito obrigado pelos seus drops. E agora eu consegui aqui alguns mantos de Jubi. Cara, meu envio tá tão cheio que eu nem sei o que jogar fora. Desculpa, mas eu vou jogar esse Sharingan fora aqui e também essas madeiras. E agora eu vou fazer meu barion da Jubi. Eu preciso fazer esse modo Jubi aqui pra conseguir fazer o barion. Ah, mas é tudo bem fácil de se fazer, galera. É só eu vir aqui e pegar meus chakras de biju, que eu tenho bastante. Fiz a Jubi fase 3. MK1 da Jubi. MK2 da Jubi. Modo Jubi. E o barion da Jubi tá feito. Agora eu pego todos esses meus modos aqui. Nossa, meu envio tá cheio. Então deixa eu guardar algumas coisinhas aqui. Boa, consegui pegar todos os meus modos. E agora eu faço Deus Utsutsuki. Antes de eu usar esse modo, eu vou dormir e vou ensinar o bug pra vocês. Aí vocês vão ver o melhor bug da Naruto Jedi. Mas bora dormir porque o azul babão não é de ferro. Ele é de baba mesmo. Ih, que piada mais de merda, meu Deus. Bom, rapaziada. Aqui eu posso tá escolhendo várias cores de Deus Utsutsuki. Cês tão vendo? Então eu escolho o branco, tiro o modo e escolho o branco de novo. Tiro o modo e escolho o branco de novo. E fico fazendo isso quantas vezes eu quiser. Então tipo, eu criei uma farm de Deus Utsutsuki automático. Olha isso o tanto que eu tô ficando. Cês tão vendo, rapaziada? Minha meta é fazer o Deus Utsutsuki perfeito. Pra isso eu preciso fazer o Deus Utsutsuki com karma. E eu preciso do Borushiki. Mas é bem fácil fazer o Borushiki. É só derrotar um Boruto e fazer vários karmas. Então bora atrás de um Boruto. O Boruto ele é um mob bem comum. Então eu acho que eu vou conseguir achar ele bem fácil e bem rápido pra mandar bem a real. Achei um Boruto aqui e já vou derrotar ele com a pilhagem. Eita, ele aguenta uns tap, hein, galera? Ele aguenta alguns tap, hein? Vamos, Boruto. Eu quero ser o karma. Valeu. Olha o tanto de karma que ele vai me dropar, galera. Que isso, olha isso. É muitos mesmo. Mas eu vou deixar ali mesmo e vou voltar a fazer minhas coisas. Nossa, eu chego em casa e tem outro Boruto me esperando. Meu Deus. Mas eu não vou perder tempo e vou fazer vários jogos duplos. Prontinho, rapaziada. Fiz o Borushiki. E agora fiz o Deus Utsutsuki com karma. A única coisa que falta é eu fazer essa forma a Jube. Mas é bem de boa fazer, como vocês viram que eu já derrotei a Jube. Tenho muitos modos dela e eu vou conseguir fazer. Consegui fazer o modo Jube. E agora eu faço o Deus Utsutsuki perfeito. Eu espero muito que ele tenha mais do que 14 de força, tá? Por favor. Beleza, vou virar ele e toma. É, eu não consegui ver a força. Eu vou ter que ativar de novo e 20 de força. Meu Deus. E olha que modo lindo, galera. Nossa, ele é muito lindo. E eu consegui ele fazendo um bug. Sim, fazendo um bug. Eu acho que vai ser da hora testar os poderes desse Deus aqui perfeito lutando contra algum boss. Vou ver aqui no meu balde bosses. Eu tenho o Madara, o Pen e o Zabuza. Bom, eu vou testar contra o Madara, que é o mais forte. Ai, rapaziada. Eu tô muito confiante nisso daqui. Mas muito confiante mesmo. Então vamos lá. Apareça o Madara. Que isso? Nossa, olha a vida do Madara, cara. Coitadinho. Ele não tira nada de vida meu e eu já vou derrotar ele. Olha aqui, coitado. Meu Deus. Nossa, olha o tanto de modo que ele me dropou, galera. O Madara foi literalmente solado. Solado por esse modo. Mas vocês viram como eu criei o melhor bug da Naruto Jedi. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Bom dia, rapaziada. Hoje é o dia que eu quero testar toda a minha força aqui na Naruto Jedi. Mas pra isso eu vou precisar pegar o meu modo mais forte de todos. Que no caso é um Deus Otsutsuki perfeito. Aqui eu deixei ele por aqui. Tá, aqui tá meu azul babão. Tem o modo jubi. Bom, eu acho que ele deve estar aqui no meu baú. No meu baú... Oxi, cadê meu modo? Vixe, rapaziada. Eu acho que meu modo sumiu, cara. Não, não é possível ter sumido. Não, não é possível. Certeza que alguém pegou. Bom, aqui no servidor tem eu e o Bruninho. Ah, tá. Tem eu e o Bruninho. Com certeza isso daqui é a obra do Bruninho. Então eu acho que eu vou ter que ir de encontro com ele. Na real, eu vou ter que procurar o Bruninho. Porque eu não faço ideia de onde ele esteja. Oxi, o que o Bruninho tá fazendo perto do meu barco? Oi, Crazy. Ô, 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 Bruninho. Eu quero te fazer uma pergunta, cara. Ai, ai, fala, cara. É que tipo assim, mano. Eu demorei muito tempo para fazer um Deus Otsutsuki perfeito. E só tem você no servidor. E eu queria testar a força dele. E, bom, não tá lá. Foi você, né? Ô, Crazy, é o seguinte. Eu não queria fazer isso agora. Porque eu queria fazer um negocinho mais organizado. Mas já que você me viu, cara. E só tem você no servidor. Você sabe que fui eu que peguei. Ah, cara. Olha na sua mão ainda. Que filantra, velho. É, exatamente. O modo tá comigo. Mas é o seguinte, Crazy. Pode falar. Eu queria fazer desafios mais legais. Só que como você já percebeu que tá comigo o modo. Eu vou te fazer um desafio um pouquinho mais simples do que o resto do pessoal vai ter. Ah, beleza. Então pode passar que eu faço tudo. Ó, é o seguinte. Pra você receber seu modo de volta. Esse Deus Otsutsuki. Você tem que fazer todos os modos relacionados a Dragon Ball e Naruto. Eu duvido que você consiga. Nossa, tipo o Barinhão, o Instituto Superior e o Rosé. É, cara. É isso aí. Ai, cara. É, vai dar um trabalhinho, mas eu consigo. E aí, se eu fazer isso, você devolve o meu modo? Devolvo. Mano. Beleza, então. Trato feito. Ó, vou até dar um tapinha pra selar a paz. Pode? Você deu primeiro, filantra. Ó, seguinte. Eu vou levar o modo comigo. E quando estiver tudo pronto, você me avisa. Valeu. Beleza. Então, pra eu ter o meu modo mais forte de volta, eu vou ter que fazer a fusão de Naruto com Dragon Ball. E, meu Deus, vai dar um trabalhão. Bom, mas vamos ver como faz isso daqui. Eu sei que tem uns Goku aqui na Adam. Pra invocar o Goku tem que fazer o Vegeta. E pra invocar o Goku Black também com o Vegeta. Caramba. Vamos ver como faz o Vegeta, então. O Vegeta se faz com chakra natural e fruto. Pô, rapaziada. Esse fruto é facinho de fazer, cara. Então, eu já vou fazer três frutos de chakra. Agora, eu vou no meu barco pegar mais chakra também. Até porque eu tenho certeza que eu devo ter ultra chakra aqui e eu não tenho outra chakra. Bom, mas eu vou levar essas coisas aqui pra tentar fazer os ultra chakra. Bom, eu preciso fazer esse chakra aqui e já vou aproveitar e fazer 20. Desse jeito, eu vou fazer um Vegeta e tá faltando chakra natural pra fazer o Goku. Que isso? Mentira que eu não tenho mais nada. Mentira. Deixa eu ver aqui e... Oh, eu tenho. Boa. Eu vou fazer outro Vegeta e mais um Vegeta. Agora, eu faço um Goku Blue e também um Goku Rosé. Agora, eu tenho o Vegeta, o Goku Super Saiyan Blue e o Goku Black. Eu acho que se eu derrotar esses três mobs, talvez eu consiga fazer os modos de Naruto e Dragon Ball. Mas, antes de tudo, eu tenho um desafio pra passar pra vocês, galera. Se você ainda não deixou o like, eu desafio você, nesse exato momento, a curtir esse vídeo e comentar se eu vou conseguir esse desafio em 24 horas ou não. E, bom, desse jeito, vocês vão estar me dando força pra eu conseguir fazer. Eu só vou guardar meus chakras pra não encher meu invi. Guardar tudo aqui. Que agora eu vou lá na nossa arena de batalha e lutar contra todos os Saiyajins. Eu já estou vendo a arena e eu vou fazer aqui minha luta. O Bruninho tá aqui, cara. Pô, eu não quero ficar perto dele, então eu acho que eu vou sair fora, né? Ou ele vai sair. Ah, ele saiu, então eu posso fazer aqui minha luta. Então, vamos lá. Primeiramente, contra o Vegeta. Será que o Vegeta é forte? Meu Deus, o Vegeta é muito forte, galera. O Vegeta é muito forte, mas eu acho que dá pra derrotar ele com pilhagem, é claro. E derrotei o Vegeta. Boa. Agora, vamos lá. Goku Super Saiyan Blue. Vamos ver se ele é forte. Meu Deus, ele também... Meu Deus, minha vida. Ai, ai, ai. Nossa, eu vou ter que reativar meu modo. Ele é muito forte, galera. Tá, vamos lá, Goku. Nossa, olha a vida. Ele não perde vida. Ele é muito, muito, muito forte. Meu Deus do céu, cara. Que isso? Eu vou ter que pegar outro modo pra lutar com ele. Que isso? Olha ele me perseguindo. Não, não. Vou sair fora. Bom, talvez esse modo seja mais forte. Eu vou testar ele. Por favor, me dá mais do que a força 14. Não deu. Mas eu ganhei um Shakujou, pelo menos. Vamos guardar esse modo aqui. E vamos ver o Azubabão. E o Azubabão é da força 14 e muita vida. Por incrível que pareça, o Azubabão é um monstrinho. Mas na Naruto de ideia, ele tá sendo meu herói. E antes de tudo, eu também vou preparar e pegar minhas armaduras. Até porque eu tenho a roupa do Sasuke. E eu vou usar a roupa do Sasuke pra me proteger mais. Opa, Goku! Voltei! Ele já tá me batendo, mano. Que pilantra! Tá, eu tiro o mesmo tanto de vida. Mas como eu tenho mais vida, eu aguento mais tapa, né? Porque o Azubabão tem uma resistência maior do que aquele modo. Então eu consigo lutar de boa aqui. Nossa, de boa não, né? Porque o Goku é... Meu Deus, o Goku é muito forte. Mas, ó. Se eu pegar ele no combo assim... Oh, perfeito! Dá pra pegar ele no combo assim, ó. Nessa sequência de porradão. Aí ele não me bate... É, ele me bate sim, galera. Ele me bate muito forte, mano. Para com isso, Goku. Cara, eu não sei porquê, mas o Goku é muito forte. Na real, eu não sei o porquê, cara. Porque é o Goku. Mas eu vou continuar batendo no Goku, cara. Nem que isso demore muito, muito. Ele é meu Saiyajin favorito? É! Mas eu preciso derrotar o Goku, cara. Porque eu quero completar esse desafio. E ter o meu modo de novo. Boa, rapaziada. Consegui prender o Goku no combo. Se ele não escapar, eu consigo derrotar ele. E concluir o meu primeiro desafio. E esse é o poder do Azubabão, galera. Meu Deus. Que multiverso mais aleatório. Beleza, o Goku tá quase sendo derrotado. Ele tá com pouca vida. Eu já vou bater com a pilhagem. Nossa, deu. Ai, eu tirei ele do bloco. Ai, não. Uh! Quase 30 de vida. Meu Deus, deu certo. Bom, agora eu vou ver se eu consigo craftar os meus modos. Provavelmente eu fui desafiado a fazer esses Barion Super Saiyajins. Que vai ser um pouco difícil. Mas eu também vou fazer os modos de Dragon Ball. Tipo Super Saiyajin base. Super Saiyajin 1, 2. O 3. O God. O God completo. O Blue. E não tenho pra fazer o Instinto. Pra fazer o Instinto eu preciso de Ki Superior. Nossa, aí é muito difícil. Eu preciso do Ki Rosé. Mas o Super Saiyajin Blue já me dá força 13. Meu Deus. Ele é quase o nível de força do Azubabão, cara. Bom, vou fazer um baú só pra deixar meus Ki's aqui. Aí desse jeito eu não vou me perder. Vou colocar o Azubabão de volta. E lutar contra o Goku Black. Eu acho que isso aqui vai ser bem difícil. Beleza? E vem a Goku Black. Vamos ver. Ah, ele é mais fácil do que o Goku Blue, galera. Eu tiro muito mais vida do que o Goku Blue, cara. Olha isso. E ele tira também... Nossa, mas ele tira também bem mais vida do que o Goku Blue. Ele tem menos vida, mas ele também é mais forte no quesito força. Cara, eu acho que dá pra eu derrotar. Olha aqui, ó. Já encaixei ele aqui no combinho. E se ele não sair, já era. É perfeito. Mas se ele sair também, aí vai ser o nosso grande problema. Agora é só bater com a pilhagem e eu vou derrotar. Pronto. Derrotei o Goku Black. E consegui 30 que rosê. Eu acho que isso daqui vai ser o suficiente. Eu consigo fazer super que divino. E um só superior. Meu Deus, galera. Não vai dar certo. Já vou aproveitar e fazer o rosê, então. E o super sardim rosê me dá força 14,50 de vida. É a mesma força do que o azul babão, só que menos vida. Então eu vou continuar usando o azul babão. Agora eu vou mostrar o cantinho dos inscritos, galera. E hoje quem vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Bruno Henrique. Que fez esse desenho muito legal que tá aparecendo aí pra vocês. Caso você queira aparecer aqui no nosso cantinho dos inscritos, basta você mandar o seu desenho no meu Insta que tá aparecendo aí agora na tela. Então segue lá, manda o seu desenho que o seu nome vai tá aparecendo aqui nas plaquinhas. Bora voltar pros nossos objetivos. Só que antes de tudo eu preciso derrotar pelo menos uns dois Jiraias. Até porque eu preciso de mais chakra natural. Então seja Jiraias ou Orochimaru, algum que eu encontrar. Meu Deus, que que é isso, cara? Eu vou tá enfrentando. Consegui encontrar um Jiraias, já vou derrotar ele aqui rapidão. Até porque eu sou muito forte, né? E usando pilhagem, é claro. E vou atrás de mais alguns. Até porque eu preciso de mais chakra natural. Eu preciso fazer mais três frutos desse. Vou fazer três Vegeta. E agora eu vou fazer um Goku Blue, um Goku Extinto, mais um Goku Blue e mais um Goku Rosé. E agora eu vou lá farmar. Bom, rapaziada, vai ser muito difícil votar contra esse Goku. Mas vamos lá e venha, Goku Extinto. Nossa senhora, ele já tirou 100 de vida. Meu Deus, 200 de virilas tapa. Meu Deus do céu, que doido, mano. Ai, cara, isso aqui vai ser difícil. Vou reativar meu modo, que isso aqui vai ser muito difícil. Bom, vou tentar fazer esse esqueminha aqui. Calma, Goku. Dá uma seguradinha. Ai, ele é muito forte. Pronto, consegui fazer o buraco. Vem aqui, Goku. Vem aqui, Goku. Aqui, ó. Vem, Goku. Isso, isso. Cai. Bom, garoto. Agora é só eu te encher de tapa aí, amigão. Que você vai ser derrotado. Nossa, ele soltou um Kamehameha em mim. Meu Deus. Tá, esse bicho aqui é surreal. Olha isso, ele tá me enchendo de poder, cara. Tá, mas mesmo assim eu vou derrotar ele. Até porque o Kamehameha não é tão forte quanto um soco dele. Beleza, eu já tô quase derrotando aqui o Goku. Ele não tá me dando muito dano. O meu medo é os itens de pegar fogo. Tá, já vou bater com a pilhagem. Eu acho que não vai pegar fogo. E boa, derrotei e peguei tudo. Boa. Nossa, ele deve ter dropado muita coisa boa, galera. Não sei nem o que jogar fora. Super Ki. Ki maligno. Ki ultra. Nossa, 44 Ki superior. Meu Deus, isso vai ser muito bom. Tá, agora com certeza eu vou conseguir fazer o vestido superior. Já vou pegar aqui até os meus Ki. Pra continuar fazendo aqui, que nem eu fiz aqui o God Ritual. O Super Saiyajin God. O Blue. E agora pronto, fiz o instinto, galera. Vamos ver o quanto de força tem o instinto. E força 16. Que isso. Agora eu só preciso fazer os barinhomes. Que isso. Eu vou ter que fazer modo por modo, galera. Meu Deus. Mas não vamos perder tempo. Até porque eu preciso fazer mais 3 Super Saiyajin Rosé. Então vamos lá que eu já tô começando a fazer esses modos o mais rápido possível. Prontinho, rapaziada. Agora eu faço o barinhome Super Saiyajin Rosé 2. Faço o Super Saiyajin 3. E eu me enganei. Preciso fazer mais uma jube. É, galera. Eu fui meio burro. Mas eu vou aproveitar e testar esse modo aqui. Vamos ver a força. E força 15. Oh, já é bem forte. Bonito, hein, galera. Meu Deus. Que modo bonito, cara. Gostei dele. Bom, mas já vou pegar aqui mais uma fase da jube. E transformar em barinhome, né. Até porque é bem fácil e eu consigo já. Mais um modo jube. Ah, e tá faltando meus ultra chakras. Bom, vou buscar aqui no meu barco. Beleza? Agora vamos fazer o meu barinhome. Barinhome feito e barinhome Super Saiyajin Rosé. Meu Deus, rapaziada. Fiz 16 de força muito forte. Cara, eu consegui os dois. Consegui esse e o Blue também. Agora é só ir lá falar com o Bruninho. Ai, que eu quero o meu modo de volta. Eu quero o meu modo. Ufa, eu quero o meu modo. Tá, caverna do Bruninho fica por aqui, se eu não me engano. É, já tô vendo as luzes. Opa! Tá, mas eu tô aqui na base e o Bruninho não tá em nenhum lugar. Tô sim. Tá bom, cara. Tá bom. Cara, então, olha aqui. Consegui fazer. Fiz um a mais, tá? Só pra avisar porque eu sou burro, mano. Como assim? É porque, tipo, eu achei que você evoluía do Rosé e do Super Saiyajin 3. Mas é nada a ver, cara. É do Rosé direto. Então tá os dois modos aí, ó. Ah, o Instinto Superior e o Super Saiyajin 3. Aham. E o outro. Ah, beleza. Tá, você tá um pouquinho mais forte agora, né? Cara, sim. É, eu consegui ficar forte e eu gostei muito, nossa, desse modo aqui. Porque ele é bem bonito, cara. É, eu concordo. Ele é bem da hora. Mas agora é o seguinte. Calma aí, só deixa eu apagar esse fogo. Ah, eu já te ajudei. Obrigado. Mas agora é o seguinte, Crazy. Tá. Você completou a sua missão e eu acho que você tá merecendo o seu modo de volta. Não, é óbvio. Só que eu acho bom... Eu acho bom você continuar forte, tá bom? Não, sim. Mas, bom, eu quero o meu modo, cara. Fiz tudo isso por conta do meu modo. Demorou. Eu vou pegar ele aqui pra você, cara. Deixa eu pegar aqui. No meu guedo juntou, que é meu esconderijo secreto. É, deixa eu te secretar agora, né? Porque, bom... E se você contar isso pra alguém, você já sabe. Você não é mais vivo. Nossa, não vou contar. Depois dessa eu não compro, né? Já pegou o meu modo mais forte? Tá, Crazy. De qualquer forma, o seu modo tá com você de novo. E agora, faça bom uso dele pra ficar mais poderoso, entendeu? Não, vou fazer... Ô, uma pergunta. Você tem o Hirai Shin, cara? Tenho. É porque é muito sacrifício de eu sair da sua base toda vez que eu entro, né? Tá, vou pegar. É sério mesmo? Forca. Não, é sério mesmo, Nara. Você roubou o meu modo, né, cara? Nada mais justo. Valeu. E roubo de novo, se precisar. Vamos. Galera, eu sou tão burro. Que nem com o Hirai Shin eu sei sair dessa caverna. Meu Deus. Ufa, consegui sair. Finalmente. Mas eu consegui fazer as fusões de Naruto e Dragon Ball aqui no Minecraft. E são fusões muito fortes e bem poderosas. Eu gostei de fazer. Eu vou até mostrar essa força lutando contra uma biju, que ali na frente tem uns pegaminhos. Eu ainda só tá meio cheio, né? Mas eu vou precisar só de uma, então toma. Meu Deus, Shukaku. Vai apanhar. Olha o Shukaku. Meu? Tá. Essa fusão é realmente muito poderosa. Atualmente eu tenho o Deus Otsutsuki perfeito. E ele é considerado um Deus de mil reais. Como vocês podem ver aí na tabelinha de preço, tem vários tipos de deuses e cada um com o seu preço. Então hoje eu quero testar os deuses de um real até os deuses de dez mil reais. Então bora lá que hoje o trabalho vai ser longo. E essa Shakujo é encantada aí, meu parceiro. Opa, você gostou, cara? Gostei. Você tem aí mais encantamento dela? Cara, ela é pilhagem três. Só que eu não tenho encantamento. Mas se você quiser, tem isso aqui, ó. Porque eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma sama errada com loot em três. Não dá nem pra ver que ela tá encantada. Mas ela tá com loot em três. Certo. E eu queria colocar nessa Shakujo pra ter uma Shakujo com loot em três. Cara, você quer uma dica, tipo, pra você conseguir rápido? Pode ser. Ó, você faz livro, coloca aqui na bancada e depois é só você colocar numa bigorna. E vai trocando, né? Deixa eu ver o que veio aqui. Veio inquebrável. Tá, eu vou tentar fazer isso. Eu posso usar aqui depois o papel de esquentamento? É, claro que pode, pô. Aqui a vila é nossa. Ah, fechou então. Combinado. É, nóis. É, rapaziada. Como vocês viram, o trabalho vai ser longo, né? Bom, rapaziada. Eu já tenho dois deuses. Aqui no meu bão, como você pode ver, eu tenho vários deuses de Otsutsuki. E esse daqui é o deus de cem reais. Ele é um modo até que legal. Você pode escolher várias cores e se liga nele. Toma, tá? Doze de ataque. Mas ele é bem fraquinho. E aqui também eu tenho um deus de mil reais. Que se liga, é o deus Otsutsuki perfeito. Que me dá vinte de ataque. Tem o modo da deusa Kaguya, que se faz com Hine Sharingan. Esse é o modo deus de um real. Até porque ela é a primeira deusa de Naruto. E pra fazer o Hine Sharingan, eu preciso do modo Jube. E como eu já derrotei a Jube, eu tenho o modo Jube. E tá aqui no meu barco. Aqui ó, esse daqui é o modo Jube. Então eu vou pegar o meu modo Jube. E pra fazer o Hine Sharingan, eu preciso de Hiper Chakra. E eu também tenho esse Hiper Chakra no meu barco. Aqui no meu baú de chakras. Aqui eu tenho 64. E mais 22 também. Eita, eu tenho muitos. Nem eu lembrava que eu tinha tudo isso. Mas vamos lá. Vou fazer aqui o meu Hine Sharingan. E fiz aqui o modo da Kaguya. Agora eu tenho o modo deusa de um real. Só que antes de eu testar aqui, eu desafio você que tá assistindo esse vídeo a curtir. Deixar o joinha pra eu tá fazendo mais. Bom, você já deixou o joinha? Então vamos lá que agora eu vou mostrar aqui pra vocês esse modo. E pei! Força 11! Caramba! É um modo muito lindo, cara. Gostei. Eu acho que é um dos modos mais lindos que eu já usei. Meu Deus, eu acho que me apaixonei pela princesa Kaguya. Então agora eu tenho o modo deusa de um real, de cem reais e de mil reais. E se eu contar pra vocês que tem o modo de cinco mil reais? Sim, é isso mesmo. E eu estou falando do deus Shinobi. Que ele é nível calamidade. Pra fazer esse modo, você tem que ter o Hine Sharingan. Alguns Hinegan Dourado, que é bem fácil. O Sukuna Hikuna, que vai ser o mais difícil. Sharingan Científico, Ketsurigun. E tem Sengan, que também vão ser bem fáceis. Ô Crazy, você tá em conta de XP contigo aí? Nossa senhora, que susto. Eu tenho 11. Hum... Eu achei que você teria mais que 30. Tava precisando encantar, que ia achar que o Jô deu uma afiação 5. É sério? É porque então, eu gastei o meu XP em cantando as minhas coisinhas. Ah, não, então eu deixo. Sabe o que tem muito XP? Muito mesmo? Quem? O Bruninho. Nossa, eu vou falar com ele. Valeu. É nóis. Ele é meio doidinho, mas eu gosto dele. Vai, enfim. Vamos voltar à nossa linha de raciocínio. Eu preciso desse modo Jubi aqui. E eu acho que eu tenho aqui no meu baú um manto da Jubi. Na real, eu não sei se eu tenho. Eu tenho que procurar. Beleza? E aqui tá o meu baú de modos. E... Ah, eu tenho só um. Meu Deus, que sorte. E também tem um Ketsurigun. Vou aproveitar e já vou deixar na forma 3. Pra isso, eu vou precisar de muito chakra de evolução. Então, eu já vou pegar alguns. E eu esqueci dos meus chakras de biju. Desculpa, eu sou meio burrinho. Aqui eu faço a fase 3 da Jubi. O MK1. O MK2. O modo Jubi. E o Hinesharingan. Então, eu já tenho um de três modos. Vou até guardar nesse baú aqui, que tá sozinho. Meu Deus, quanto chakra. No primeiro modo feito. Ai, que susto. Oxi. Ah! Rotei, hein? Você voltou? Cara, eu disse pra você que eu ia voltar. Não disse não? Disse, mas e essa roupa aí? Meu Deus, hein? Tá estiloso. Cara, tá estilosão. Veio daquele jeito. E eu disse que no multiverso, eu nunca vou escapar desse mundo. Mais crazy. Você tá ligado que eu fui banido, né? Sim. E isso não é uma boa coisa, certo? Nada bom isso daí. Bom, como eu tô de volta, eu decidi pra me redimir e te dar um presente. Um presente? Cara, eu não sei se você vai gostar, mas eu vim aqui te entregar um presente de piso. Desculpa, que é o Rinegan Supremo. Uh, meu Deus, cara. Eu precisava muito desse modo. Muito, muito. Sério mesmo? Sério. Caraca, perfeito, então. Já que eu entreguei esse presente, cara. Você aceita o pedido de desculpas? Claro que eu aceito. Tá maluco, cara. É nóis, então, cara. Mas, ó. Agora não se preocupa, não. Porque eu vou estar nesse mundo aqui, correndo pra lá e pra cá, fazendo um monte de coisa maluca. Nossa, beleza. Então, boa sorte. E, bom, o multiverso foi gentil com você, né? Até porque você veio duas vezes do multiverso. Duas vezes do multiverso, eu vim parar no mesmo lugar. Então... Mas é isso, hein, cara? Boa sorte pra você. Faz essas coisas aí e tamo junto. É nóis, valeu. É, rapaziada. Pra quem não lembra, o Goten foi banido porque ele roubou, mas ele tá de volta. E me deu um modo que eu preciso. Então, eu tenho dois modos. Eu já vou aproveitar e vou tentar fazer um Ketsurigam. Nível 2. E agora, o nível 3. Agora, eu tenho três modos. Falta o Hinegan Dourado, o Hinegan Azul, o Hinegan Vermelho, o Tenseigan e o Sukuna Rikona. E o Hinegan Científico? E se eu falar pra vocês que em apenas um farm, eu consigo fazer quatro desses modos, eu acho? Ou três? Não sei, eu tô perdido. Bom, o que eu preciso é derrotar muito Tihra e muito Ryuga. Então, eu vou atrás de alguma vila por aí. Porque nas vilas tem muito Tihra e Ryuga. Rapaziada, eu não achei uma vila, mas aqui tem alguns Ryugas. Então, eu já vou aproveitar e vou farmar eles aqui com a minha pilhagem. Porque eu vou precisar de muitos Byakugans. Então, eu só vou sair derrotando todos. Consegui bastante DNA já. E agora, eu só preciso ir atrás de Uchiha. Porque desse jeito, eu consigo os DNA de Uchiha. Oi, tem uns Hashirama aqui. Vou aproveitar e vou derrotar eles. Até porque eu vou precisar do Chakra da Evolução. Então, eu até mudei de moda. Ah, é um tapa. Meu Deus do céu. E achei a vila também. Nossa. Então, eu já vou ficar até aqui batendo com a pilhagem nesses Hashirama que tá aqui. Boa. E como eu falei, nas vilas tem o Tihra. Até porque eu já achei um Tihra aqui debaixo da árvore. E vou pegar o DNA. Agora, eu só vou aproveitar e vou derrotar mais alguns Hashirama. Só pra pegar a Chakra da Evolução. Cheguei em casa. E antes de continuar fazendo o meu modo. Quero mostrar pra vocês quem vai aparecer no cantinho dos inscritos hoje. E hoje, quem vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Alisson Weed. Que fez esse desenho muito massa que tá aparecendo aí pra vocês. E bom, caso vocês queiram aparecer aqui no cantinho dos inscritos da Naruto Jedi. Basta vocês mandar um desenho pra mim lá no meu Instagram. Que tá aparecendo aí na tela. E segue lá. Manda o desenho. Curte esse vídeo que vocês vão estar aparecendo aqui. Bom, rapaziada. Eu vou precisar fazer oito Byakugans. Oito. Pronto. Eita, são nove. Então vamos lá. E fiz nove. Agora eu faço esse Byakugan acumulado. Faço meu Tensei Gun. E pra fazer o manto, falta Chakra Natural. E eu vou pegar esses Chakras aqui na minha base. Fiz meu manto Tensei Gun. Com os Hashirama que eu derrotei, vou fazer um monte de Chakra de Evolução. Consegui 42. Faço o nível 2. E também o nível 3. E desse jeito, eu tenho quatro modos. Agora tá faltando o Ishiki. E os Rinnegan com cor e o Sharingan Científico. Mas eu vou fazer o Sharingan Científico agora. Pra fazer ele, eu preciso de um meio Sharingan e várias células de Uchiha. E pra fazer isso, eu preciso de Chakra e esse frasco. E esse frasco eu preciso de vidro. Então eu vou pegar essas areias aqui. Eu vou deixar esquentando. Porque agora eu vou enfrentar o Ishiki. O boss mais forte de toda Naruto Jedi. Eu vou invocar o Ishiki aqui mesmo. Então apareça. Meu Deus, ele já me mandou pra cima. Pega a Nanoboku. Vamos ver, vamos ver se ele tanca. Nossa, ele tanca. E ele arranca até aqui bastante vida minha. Ele tanca e arranca bastante vida minha. E olha que eu tô com o modo de Deus ainda. Nossa, ele é muito forte. Ele tá explodindo tudo. Calma que eu vou ter que reequipar meu modo. Beleza, reequipa meu modo. Vamos lá arrebentar esse maninho. Oh, ele é muito forte, galera. Galera, aqui eu tô pegando ele no combo. Ih, caiu no combo. Caiu no meu papim. Já era. Tá, desse jeito eu vou conseguir derrotar o grande Ishiki. Já vai perder com pilhagem. Então toma. Aí, ó. Já dropou o modo que eu quero. Ele dropou muito chakra também, mas tipo muito mesmo. Oh, roupinha da hora. Eu vou tentar pegar esse desinvocador de barinhão porque pode ser muito útil. Peguei três desinvocador. E três Sukuna Rikona também. É, só tem chakra, então eu posso ir embora. Nossa, rapaziada. Achei um Hagoromo. Vou aproveitar e vou derrotar ele. Porque talvez eu possa usar o que ele me drope. Opa! Boa! Tô com 18 DNA o Tsutsuki. Perfeito, posso ir embora. Continue a nadar. Continue a nadar. Já tenho mais um modo. E já vou pegar as coisas pra fazer o meu Sharingan científico. Só preciso achar onde eu deixei meu meio Sharingan. Nossa, tem um monte aqui. Já vou pegar ele. Passo meu Sharingan científico. Eu tiro meu modo aqui pro Sharingan científico. E ganhei esse modo aqui. Sharingan científico completo. Então eu tenho mais um modo. E agora só tá faltando os Rinnegan coloridos. E como eu já tinha tudo pra fazer esses Rinnegan e eles é um pouquinho chato. Eu comecei a fazer o mais rápido possível. Pra sim ter os três Rinnegan com cor. Ufa, rapaziada. Tive que sair pra farmar. Mas vamos lá terminar de fazer. Eu preciso fazer um azul. E agora um vermelho. E eu percebi que eu fiz eles errados, galera. Fiz esses modos à toa. Então vou até guardar eles. E agora eu vou fazer o certo. Meu Deus. O bom é que eu tô conseguindo fazer tudo aqui, cara. Mas eu acho que eu consigo fazer também. Pronto. Três dourado. Agora é só ir evoluindo. Meu Deus. Pronto. Consegui fazer tudo. Ai, cara. Tô até ansioso. Eu vou ter que juntar os modos. Todos os modos na minha mão. E eu fiz o Deus de cinco mil reais. Vamos ver a força dele, rapaziada. Meu Deus. Nossa. Força quinze. Ele é pior do que o Deus de mil. Ah, não é possível. Olha isso. Nossa. Só me iludir, cara. Bom, mas tem um lado bom. Esse meu modo evolui. Eu só preciso fazer todos os barinhões de todas as bijus. E talvez eu até consiga fazer isso. Aqui tem esse pergaminho. Onde eu pego todas as bijus. Nossa. Tem dois. Meu Deus. Peguei duas vezes. Eu vou sair spawnando todas as bijus, rapaziada. Vocês vão ver eu spawnando todas as bijus. Spawnando elas duas vezes ainda, tá? E prontinho, rapaziada. Todas as bijus de spawnada duas vezes. Só faltou essa Kurama, que foi a última. E agora eu vou sair derrotando todas com esse meu modo. Olha isso. É dois tapas. Eu vou sair dando dois tapas em todas as bijus. Tem biju que tomar um tapa só. Nossa. Que isso. Meu farms aqui vai ser eterno, galera. Vai ser um farms eterno. Então agora eu só vou sair derrotando todas as bijus. Pra desse jeito eu conseguir fazer todos os barinhões. Pronto, galera. Peguei as nove bijus. Então agora eu vou começar a fazer todos os barinhões. Até porque eu preciso do barinhão das nove bijus pra conseguir fazer esse modo de 10 mil reais. Ufa, rapaziada. Fiz todos. Só não fiz o da Kurama porque eu já tenho. E o da Kurama também é o que mais dá trabalho. Eu não quero fazer, não. Já que eu já tenho. É só eu vir aqui e pegar o meu barinhão da Kurama. Agora eu pego esse meu deus Shinobi Calamidade. Junto com todos os barinhões. E eu fiz o deus de 10 mil reais. E ele tem 16 de força, galera. Por incrível que pareça, o deus mais forte de todos. É o de mil reais. Então isso só prova que às vezes o mais caro nem é o melhor. E eu vou provar pra vocês agora lutando contra o Naruto Barinhão. Que é o segundo boss mais forte de toda Naruto Jedi. Primeiro eu vou usar o deus de 10 mil reais. Vou colocar ele. E vamos bater no Naruto Barinhão. Toma, Naruto. Ufa, até que eu aguento umas porradinhas, galera. É, mas esse deus aqui perde. É, ele perde pro Naruto, galera. Esse deus aqui perde pro Naruto. E quer ver que o deus de mil reais vai ganhar? Coloquei aqui o deus de mil reais. E ó, o dano. Meu deus. Eu dou muito dano no Naruto mesmo. Ele me dando muito dano também. Já vou até bater com a pilhagem aqui. E já era Naruto derrotado. E eu peguei muitos Barinhão. Pô, rapaziada. Isso daqui só deu pra ver que às vezes o mais caro não é o melhor. No mundo de Naruto existe as bijus. E elas são os monstros mais poderosos de todos. Mas e se eu te falar que as bijus tem um deus? E ele é proibido. Então hoje o meu objetivo vai ser fazer o modo deus das bijus. Então seja todos bem-vindos a Naruto Jedi Multiverso. Meus amigos, eu espero que todos vocês estejam preparados. Porque é o seguinte. Hoje o meu objetivo vai ser um pouquinho difícil. Eu vou fazer o deus de todas as bijus. Sim, galera. Mas isso não vai ser uma tarefa nada fácil. Pra fazer o deus das bijus com karma, eu preciso ter o deus das bijus. E pra fazer o deus das bijus, eu preciso de um deus universal. Que eu preciso de um deus Otsutsuki perfeito e um deus Shinobi completo. O bom que o deus perfeito eu já tenho. E uma coisa melhor ainda, rapaziada. É que se você vir aqui no meu barco. E aqui também tem um deus Shinobi. Aqui ó, deus Shinobi completo. Ou seja, dois dos modos eu já tenho. Eu só vou precisar fazer seis jogãs nível 6. E todos os MK das bijus. Então eu tenho alguns objetivos bem simples. O meu primeiro objetivo é derrotar o máximo de Hyugas possível. Pra desse jeito eu conseguir fazer o Byakugan. O meu segundo objetivo é derrotar um Hagoromo Otsutsuki. Porque desse jeito eu vou ter DNA de Otsutsuki suficiente. E o meu terceiro objetivo vai ser derrotar todas as bijus. Sim galera, eu vou ter que derrotar todas as bijus. E vai dar um trabalhão. E o último objetivo e o mais importante de todos. É que vocês tem que deixar o like e se inscrever aqui no canal. Porque desse jeito vocês vão estar aumentando a minha força. Pra eu conseguir fazer tudo. Mas antes de tudo eu vou dormir. Porque tá de noite e eu não gosto da noite. Bom dia. O sol já nasceu na Naruto Red. E agora eu vou correr. Eita, chega galera. Foi mal pela vergonha. Rapaziada, eu consegui achar aqui alguns Hyugas. Mas a coisa que mais tá me intrigando. É que esse Uchiha tá levando a vida de ninja a sério. Até porque ele tá em cima de uma árvore. E eu não faço ideia como ele foi parar ali em cima. Mas eu não vou perder tempo e vou derrotar esses Hyugas. Até porque eu preciso muito do DNA deles. Opa, valeu. E tem mais um aqui também. Vou derrotar ele. E como eu já tô aqui né. Eu vou aproveitar e vou derrotar esse Hashirama também. Nossa, olha isso. Só dois tapas. E agora eu posso retornar a minha casa. Porque o primeiro objetivo foi concluído. Ai que susto. Meu Deus. Beleza, agora que eu já tô aqui em casa. É, com certeza esse cara que tava fazendo o barulho. Fala amigão, bom dia. Cara, antes de tudo eu só vou falar uma coisa. Era você que explodiu nos negócios, não é? Pera aí, como assim? Que negócio? É que tipo, sei lá. Fez o maior barulho de estrondo. Eu tomei um susto. Eu quase fui embora, véi. Ah tá, pera aí. Então você tá falando disso daqui ó. Deixa eu só confirmar. Porque eu acho que você tá falando desse aqui. Nossa, é isso aí mesmo. Eu tava parado aí, veio o barulho e eu aumento. Meu Deus, vai aparecer um bicho. Foi mal o perdão. É o barulho que o meu modo faz quando ele ativa. Ah, é o modo... Que isso, um modo bonitão. É o infinito no olho? Nossa, é ele mesmo, ele mesmo. Nossa, infinito. É o amor que eu tenho por você. Mas aqui ó. Você tem estante de armadura pra me dar, mano? Eu tô caçando isso aí pra não precisar grafitar. Cara, você acredita que eu tenho porque eu também ia usar? Sério? Aham. Nossa, dou. Calma aí. Pera aí. Aqui ó. Não precisa ser muito não. Só um pouquinho pra não precisar grafitar. Mano, só isso aqui você acha que é o suficiente? Um pack. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar. Nossa, mais do que é o suficiente. Isso aqui é o que eu necessito. Obrigado. É sério mesmo? Se precisar de mais, eu tenho mais alguns aqui. Eu tô fazendo pra guardar meus modos que eu guardo ali ó. Eita, tá. Valeu. Beleza. Bom, sabe. Muito obrigado. Mas se tu precisar, eu só modifica a minha casa. Ah, fechou então. Valeu, valeu. Pô, eu me perdi um pouco, né? Mas vamos voltar. Eu vou dar uma limpada aqui no espaço do meu inventário. Porque eu vou ter que fazer oito biakugans. E no caso, eu já vou fazer o jogan direto. Vou ver se eu consigo. Tá. E beleza. Ah, eu acho que é um pouco fácil de fazer. Talvez eu consiga fazer oito jogancinhos sim. Eu só tô me perdendo aqui um pouquinho no craft. Mas eu acho que dá pra fazer bem rapidinho. Mentira, rapaziada. Eu acho que eu vou conseguir fazer os oito. Mentira que deu o suficiente. Nossa. Eu tenho dois aqui na minha mão. Mas é porque eu já guardei o resto aqui que eu não tinha espaço no invi. Então eu acho que eu vou conseguir fazer tudo. Agora eu só preciso evoluir eles pro nível seis. Ih, meu Deus. É muito difícil, tá, galera? Eu vou pesar aqui um nível dois, três. E nem assim eu consigo. Porque pra fazer o nível quatro, olha. Falta muita coisa, galera. Meu Deus. Ah, mas pelo menos eu já vou deixar todos no nível dois, então. Galera, olha só meu inventário. Eu consegui fazer oito nível dois. Mas agora eu preciso ver se eu tenho chakra de evolução. Porque é o chakra que eu tô precisando. E talvez aqui eu possa ter. Ó, chácaras e de evolução. Não, mentira. Ai, rapaziada. Mentira que eu não tenho chakra de evolução, cara. Eu vou dar a última conferida aqui nos meus baús. Vai saber o que eu tenho. Ó, eu tenho sete aqui. Tem um pack também, não tinha visto. E aqui eu não tenho mais nada. Nada também. É, galera. Acho que eu só vou ter esses chakras de evolução mesmo. Cara, eu vou ver o máximo que dá pra fazer aqui. Eu vou tentar fazer pelo menos um no nível seis. Ó, consegui fazer um no nível seis. Consegui fazer dois. Tá, galera. Eu tô começando a acreditar que pelo menos uns três, quatro eu consigo fazer. É, galera. Cara, deu pra fazer quatro. Então eu tenho quatro jogando em nível seis. Então só tá faltando mais quatro jogando. Então pra isso eu vou ter que derrotar muito Senju, Hashirama e tudo que dropa chakra de evolução. Mas antes de tudo o nosso consagrado vai bater um ronco, né? Até porque eu preciso dormir. Agora que ficou de dia eu posso ir atrás do meu objetivo. Que é derrotar o máximo de Senju possível. Seja Senju ou Hashirama. Porque é com eles que eu consigo chakra de evolução. Prontinho, rapaziada. Foi demorado, mas eu consegui muitos chakras de evolução. Vou fazer tudo aqui dos grandes, né? Pra ver o quanto eu vou conseguir. E no caso eu consegui um pack seis. Eu não sei se vai ser o suficiente não, né? Mas bora tentar. Vamos lá. Vou fazer aqui o nível três. O primeiro eu consegui fazer. Vamos lá que falta mais três. Ai, galera. Tô começando a ficar com medo. Porque tá faltando dois. Mas eu não sei se vai dar. Beleza. Deu mais um. Vamos ver se eu consigo fazer o último. Tá no cinco. Vamos lá. Seis. E foi. Foi, 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 foi. Desse jeito eu consegui oito jogãs. Agora, se eu não me engano, é só tirar o meu modo. E juntar aqui na crafting table. E desse jeito eu virei um deus universal. Meu Deus, força dezenove. Cara, ele é mais fraco do que o modo que eu tava, tá? Isso é bem esquisito. Mas com esse modo eu consigo fazer o deus biju. Eu só vou precisar derrotar todas as bijus, né? Então vamos equipar ele aqui. Nossa, olha isso. E pegar os pegaminhos de biju que eu tenho. E eu espero que no fundo do meu coração venha as nove bijus. Porque eu preciso das nove. Tá, já veio a primeira. A cinco também. A segunda. Ai, cara, tem que vir todas certinhas, por favor. O bom é que até agora nenhum veio copiada. Então eu tô aqui com essa expectativa alta de conseguir todas. É, rapaziada, eu tô feliz. Eu acho que eu vou conseguir todas as bijus mesmo. Tá faltando só o Gilk. E a Choumen. Nossa, tá faltando um, galera. Tá faltando a Choumen. Mas tem uma coisa boa. Calma aí. Olha o que eu lembrei, galera. Se eu abrir aqui o baú, tem um manto da Choumen. Calma aí. Eu tenho um baú que tem um manto da Choumen. Certeza, certeza, certeza. Calma aí. Aqui. Aqui é esse baú aqui. Boa. Então eu tive sorte. Porque a única biju que não veio é a Choumen. Que eu já tenho o manto dela. Então é só sair. Meu Deus, é um tapa. Que isso, galera. Que isso, galera. É um tapa. Olha aqui. Calma aí. E toma. Nossa, eu tô errando. É um tapa. Nossa, eu tô muito forte, cara. Bom, agora eu vou ter que pegar uma de cada. Beleza. E tá faltando só você, eu acho. Não, e você aqui também. Agora é só eu pegar o manto de cada. Pronto, rapaziada. Eu tô com as nove biju aqui na minha mão. Agora eu preciso transformar tudo em MK. E eu vou começar do Choukaku, né? Esse vai ser um processo um pouco demorado. Mas eu tinha recurso pra fazer todas as biju. Porém, tinha algo que me deixou um pouquinho intrigado. Galera, dá Kurama. Dá um trampo de fazer. Porque precisa do MK1. Mas esse MK1 não é craftável. Você precisa lutar contra Kurama mais três vezes. Mas como eu ajudei o Alexei. Eu vou ver se ele retribui esse favor. E dei pelo menos um manto de Kurama pra arrumar pra mim. Então eu vou colocar meu modo. Meu Deus, achei que eu tinha colocado fogo em tudo. E vou ir até a vila do Alexei. Que fica aqui na frente. Eu só preciso estar encontrando ele. Porque se eu conseguir encontrar ele. Eu posso ver se ele tem uma biju pra arrumar pra mim ou não. Tá, eu acho que ele vai estar por aqui. Meu Deus, quantos modos que é isso, cara? Ele tem muitos modos. Por isso que ele tava querendo isso. E, rapaz, invasão? Não, não, não é invasão, não. É que, tipo, eu tava querendo falar contigo. Só que você tava muito concentrado aqui. Eu falei, ah, não vou nem atrapalhar, né? É que tá complicada a situação. Tô fazendo muito modo, mano. Tô ficando até meio louco. Tá mesmo? Nossa, eu vi. E agora eu entendi o porquê você precisava disso, né? Agora você entendeu. Aham. Mas aí, o que que me traz pra visita? Então. Nossa, que jeito formal. Enfim. Eu quero um manto de Kurama. Você tem, tipo, um MK2 pra me vender, ou me emprestar, ou não sei. Eu fico te devendo uma. Mano, eu tenho um manto de chakra da Kurama. Que eu ia usar ali, mas se você quiser, eu faço outro. Não tem problema, não. É isso aí? É sério? Mano, é esse que eu preciso. Só falta esse pra eu fazer o deus das biju, cara. Não, não. Pode ser. Então, em troca, me dá algum modo que você... Sei lá, que eu não tenho aqui no stand de armadura pra colocar. Tá, tá aí, ó. Não, esse é o que eu tenho. Esse é o que eu tenho. Pode ser. Então, eu vou lá na minha casa pegar e eu já venho aqui e deixo aqui um guardadinho que você não tem. Pode ser? Ah, pode ser. Pode ser. Combinado. Então, valeu. É nóis. Ufa, rapaziada. Finalmente saí lucrando alguma coisa nesse mundo, né? Até porque eu só me dou mal, mas esse cara tá muito gente boa. Agora, eu só preciso tirar o meu modo. E eu acho que vai dar certo, galera. Meu Deus. E não precisava do Cocuô. Como assim, cara? Nossa, eu fiquei triste. O Cocuô é mó excluído. Meu Deus. Nossa, ele é todo excluído, galera. Tadinho. Cocuô, eu gosto de você. Todo mundo que tá assistindo o vídeo aí, por favor, comenta. Cocuô, a gente gostamos de você. Tadinho, cara. Mas, enfim, vamos testar aqui o meu modo. Deus das biju e toma. Nossa, força 19 ainda, cara. Meu Deus. Tá, eu assumo que eu não me contentei com esse modo ainda não. E se eu falar que ele ainda pode evoluir? Meu objetivo é fazer o Deus das biju com karma. Pra isso, eu vou precisar fazer o karma do Boruto, que é bem fácil de se fazer. Eu só preciso pegar minhas coisas aqui. Eu esqueci onde eu deixei meus DNA. Aqui, ó. Peguei DNA Ryuga. E vou pegar mais alguns chakras aqui na minha casa. Meu Deus, ele é rápido, pelo menos, tá? Vou pegar um pack de cada, que eu acho que eu vou precisar. Eu vou fazer um Byakugan. Um Byakugan ativado. Byakugan o Tsutsuki. E agora eu faço um Jogun. E do Jogun eu vou lupo karma. Agora eu posso fazer o Deus das biju com karma. Nossa, eu quero ver a força disso. Vamos lá, então. 3, 2, 1 e... Toma! Meu Deus, força 20, galera. Tá, ele ganha um de força a mais. Mas será que esse modo aqui, que tem o Karma, tem o Jogun, tem o Rinnegan, todas as bijus... Ele é forte pra lutar contra algum boss? Eu não sei, mas eu vou testar aqui pegando um boss que eu tenho. Então vamos ali pra nossa arena de batalha, que já tá toda destruída, né? Até porque acontecem batalhas lá, é claro. E bom, 3, 2, 1 e... Venha, Naruto Mariol. Cara, vamos ver o dano disso daqui. Meu Deus. Nossa, galera. Eu não tô perdendo nada de vida. Ah, o Naruto tá ficando rodeando. Olha aqui, eu comecei a perder vida agora. Nossa, galera. É, o Deus das biju realmente estola o Naruto Mariol, cara. Tipo, sem dó, sem piedade. Até porque esse daqui é o modo proibido das bijus. Esse daqui é o Sharingan do Infinito. Um dos modos mais fortes e proibidos da Naruto Jedi. Mas e se eu te falar que tem um modo mais forte do que o Sharingan do Infinito? Estou falando do modo mais forte de toda Naruto Jedi. E vai ser ele que eu vou conseguir hoje. Então sejam todos bem-vindos a Naruto Jedi Multiverso. Opa, e aí meus loucinhos e louquinhas, tudo bem? Bom, aqui na Naruto Jedi eu já sou muito poderoso. Até porque eu tenho o modo Deus da Biju com Karma. Sim, galera. Esse daqui é o Deus de todas as bijus. Mas eu descobri que tem um modo mais poderoso do que esse. E meus amigos, eu estou falando nada mais, nada menos do que o Sharingan do Infinito. E pra fazer esse Sharingan do Infinito, a gente precisa de nada mais, nada menos. Sete deuses universal, ou oito. Três, seis, é oito. É, eu sou bem ruim em matemática mesmo. Porém, eu já tinha tudo encaminhado pra fazer esses deuses. Até porque o Deus da Biju também é feito com esse deus. E eu tinha diversos deuses Otsutsuki. Pode ver que agora eu só tenho um. Então eu acho que eu consigo tá fazendo esse modo. Até porque se eu descer aqui, eu consigo pegar mais um dele. Beleza, eu já tenho um. E aqui na minha caixa de modos, eu tenho alguns, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ou seja, oito desses deuses eu já tenho. O que tá faltando pra eu fazer são jogãs. E no caso, eu tenho um jogã aqui. Então eu preciso tá fazendo o resto dos jogãs. E, Bruno? Opa, Crazy! E aí, mano? Tipo... Ô, Crazy, é o seguinte. Eu vim aqui pra te convocar, na verdade. Não é nem algo muito sério ainda. Mas eu vou te convocar pra uma reunião com todos que jogam nesse mapa. Todo mundo mesmo? Tem que ir na reunião? Todo mundo. Cara, ó, é o seguinte. Eu acho que o melhor lugar vai ser a loja. Porque é onde todo mundo chegou e tal, você tá ligado? Ah, pode ser. Então você consegue esperar só um minutinho pra eu fazer só alguns jogãs? Cara, quando você estiver pronto, você vai lá pra loja, demorou? Ah, beleza, então. Então fechou. Falou. Caramba, rapaziada. Que doideira. Vai ter uma reunião. Faz tempo que isso não acontece. A última vez foi quando o Goten foi banido. Mas vamos pegar os meus chakras. Nossa senhora, meu Deus, buguei legal. Vamos pegar os meus chakras pra tá fazendo o meu modo. Aliás, eu quero ficar no drip, né? Beleza, vamos abrir aqui meu baú de chakras. Eu vou pegar... Diga chakras. Ah, eu vou pegar um pack de cada, cara. Nossa, na real eu vou pegar muitos packs de tudo pra mandar bem a real. Beleza, peguei bastante packs aqui. E pra fazer o sharingan, o que eu preciso mesmo? Que eu acho que nem preciso fazer o jogã. Ah, eu só preciso de um sharingan, cara. É só um sharingan que eu preciso. E aqui na frente já tem um tira. Meu Deus, GG. Eu achando que eu ia precisar fazer joganho, eu nem vou precisar. Calma aí, borra, valeu. Nossa, eu tô muito burrinho, galera. Ó, vou fazer aqui um sharingan. Vou pegar todos esses deuses que estão aqui guardados. E agora eu vou fazer um sharingan do infinito. Que pra quem não sabe, é o modo proibido da Naruto Jedi. E vamos agora testar a força dele. E toma, meu Deus, 50 de força. Sharingan do infinito, que isso? Cara, eu quero testar essa força. Eu preciso testar essa força. Tá, aqui eu tenho bastante bosses. Naruto Barion. E eu quero ver se eu consigo derrotar o Naruto Barion na mão, cara. Ó, vou soltar o Naruto Barion aqui. Vamos ver na mão. O quê? O quê? Um tapa! Foi um tapa, cara! Meu Deus, depois dessa eu vou até pra reunião. Que isso? Por isso, eu precisava fazer um teste contigo só de dar um tapa. Posso? Ah, pode, à vontade. Ai! Beleza. Que isso? Tá, você não perdeu vida? Não, eu perdi, mas eu regenero. Tá explicado por que você não perdeu vida. Ah, o nosso modo é o mesmo. Eu tô pegando com seus olhos. Ah, sua filantra. Ó, se liga, mas você perde e recupera, ó. Toma, tá vendo? Bate, pode bater, pode bater. Ó, fica vendo que sua regeneração vai estar lá vindo firme, ó. Faz sentido. E você também funciona? Você não morre de forma nenhuma? Não, porque, bom, esse é o poder do infinito, né, cara? Digamos que é o poder imortal, né? É, é... Eu acho que é. Bom, eu acho que nós dois tá imortal, então. Ficar esquisito, veio aqui, se transformou, me bateu e foi embora do local da reunião. Bom, não sei de mais nada o que tá acontecendo nesse mundo, mas vou continuar esperando, né, a reunião. Até porque eu tô bem curioso pra saber o que vai acontecer. Então todo mundo se reuniu pra famosa reunião. E eu não vejo a hora de se começar, né? Até porque já tá enrolando demais. Bom, eu chamei todos vocês aqui porque eu quero dizer que hoje é o fim dessa historinha de vocês ficarem jogando no meu mapa. Tá na hora de todo mundo voltar embora pra casa. Então, finalmente, tá na hora do plano olho da lua. Guedo mazou! Ai! Oxi! Meu Deus, onde eu tô? E... Oxi, por que meu olho tá desse jeito e tem... Uma cabeça do Bruninho... Cara, o que que você fez? Opa, amigo! E aí, cara? O que que é isso que tá acontecendo aqui? Bom, Crazy, seja bem-vindo ao meu mundo. E agora, você tem que voltar pro seu universo, cara. Eu já cansei da sua existência no meu mapa. Então, é o seguinte. Preciso de duas coisas suas. Duas coisas minhas? Tá, pode falar. Preciso que você consiga o Barion Nika, que no caso é o modo do One Piece. E também quero que você derrote a Jube corrompida. A Jube corrompida? Exatamente. Depois disso, você está liberado desse mundo e você finalmente vai poder ir embora. Meu Deus, cara! Meu olho, ele evoluiu, eu acho, de alguma forma. E eu tenho que derrotar a Jube corrompida. Que isso? E também fazer o modo Nika. E desse jeito, eu posso voltar pra casa. Esse mundo tá tremendo muito, fazendo muitos barulhos. Então, eu acho que o mundo está acabando, cara. Meu Deus do céu. Bom, eu vou logo ir pra Rage pra conseguir derrotar a minha Jube. Nossa, ela já tá aqui. Que isso? É uma Jube vermelha? Que isso? Que Jube feia, cara. Jube corrompida. Tá, eu acho que é 5 milhões de vida. Eu não faço ideia de qual número é aquele. Mas eu vou tentar bater nela aqui, cara. Já pensou se eu derroto ela e volto pra minha casa? Tá, eu tô conseguindo dar bastante dano nela. Nossa, mas que isso? Essa Jube é muito poderosa. Nossa, ela não toma dano. Que isso? Olha isso, a Jube não toma dano, rapaziada. Tá, tô conseguindo bater nela. É um pouco difícil, mas dá pra bater. Tá, consegui acertar aqui ela no combo. Ela até agora não tirou nada de vida meu. Então tá bem de boa. Tá, beleza. Vamos voltar aqui e vamos bater mais na Jube. Cara, ela é bem forte. Eu não consigo dar muito dano nela. Eita, poxa. Calma, tem que tomar cuidado. Ó, porque eu dou um tapa nela e ela não consigo dar 2 em sequência. Eu só consigo 1 e para, ó. 1 e para. Nossa, essa luta aqui contra a Jube vai ser uma loucura então, galera. Vai ser uma prova de resistência. Mas beleza, tô conseguindo derrotar aqui ela. Nossa, ela tá começando a tirar vida. Ela tá começando a tirar vida porque o meu regém tá vindo comendo, galera. Ela tá começando a tirar vida. Nossa, é bom até eu comer uns pães aqui, cara. Porque senão ela vai me derrotar. Meu Deus, essa Jube é muito forte. Tá, mas vamos voltar. Vamos derrotar ela. Cara, eu vou derrotar. Meu Deus, ela me derrubou. Uh, será que aqui dá pra ficar o Polone batendo? Não sei. Ah, não. Não dá. É meio arriscado. Nossa. Para de me comprar, Jube miserável. Você vai cair embaixo. Nossa, eu não consigo onde eu... Não sei onde acertar ela. Calma aí, eu vou ter que reativar meu modo. Boa. Tá, vamos voltar. Vamos voltar aqui, arrebentando a Jube. Cara, o problema é que ela não toma muitos danos em sequência. Senão ela já teria sido derrotada. Só dá pra bater uma vez nela e depois sem cooldown, cara. Isso é o problema. Tá, eu tenho que tomar cuidado com ela me batendo. Porque senão aqui ela vai me derrotar. Nossa, olha isso. Meu Deus, eu acho que ela mudou de forma. Olha aqui as costas dela. Ficou diferente. Tá, vou derrotar. Nossa, rapaziada. Eu tô batendo muito nela, cara. Aí ela mudou de forma, eu acho. Que isso? Mas ela tá quase sendo derrotada. Tá, eu tenho que tomar cuidado. Tá, vai ser ela ou eu. Vai ser ela ou eu. Vai ser um dos dois. Daqui eu não vou sair. Mesmo ela me batendo bastante. Tá, eu tenho que ficar batendo e pulando pra ela não me acertar. Beleza? Vamos, vamos, vamos. Derrotei. Boa. Ai, galera. Eu derrotei ela e que isso? Tá, a raid acabou. Bom, meu primeiro passo foi dado. E agora só falta eu fazer o deus Nika. E pra isso eu preciso fazer o procurado do Luffy. E o chapéu de palha se faz com o fruto. E o fruto se faz com o chakra natural. Bom, eu acho que esse mundo aqui tá meio esquisito, né? Até porque, tipo, não tem minha mesa de encantamento aqui. E o que eu tiro os inscritos e tá com poucos inscritos? Mas tem o meu barco. Talvez tenha meus chakras no barco, né? Esperança é a última que morre. Olha, nem meus motos tem aqui, mas tem os baús ainda. Meu baú de moda não tem nada praticamente, galera. Bom, mas talvez alguns chakras eu devo ter, né? É, eu tenho bastante chakra, galera. Então eu vou ter que usar tudo isso, eu acho. Já vou aproveitar e também pegar o meu invocador. Que provavelmente eu devo ter nesse baú aqui de boss. Ih, não, não tenho. Então eu vou ter que derrotar o Morotimaru. Tá, não tem problema, galera. Eu tô quase voltando pra minha casa. E eu tô muito ansioso pra voltar. Eu vou ter que fazer oito desses frutos. Faço oito chapéus de palha. E que é isso? Eu já consigo. De onde eu tinha esse invocador? Oxe, eu tenho 30 invocadores aqui e nem eu sabia. Beleza, vamos pegar aqui. Vamos colocar o deus Nika. Meu Deus, olha ele. Nossa, tá. E agora eu tenho que derrotar ele. Ah, mas ele é bem fraquinho comparado a Juby, galera. Comparado a Juby, ele não é nada. Ah, já era. Olha aqui o modo dele. E agora, quando eu ativar esse modo, eu vou voltar pra casa. Então, vamos, amigos.